Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo e no gravado. Como é que vocês estão aí? Tudo bem para vocês? Quem está morrendo de calor, levanta o mouse. Quer dizer, a gente está no computador, vocês talvez estejam no celular, né? Levanta o celular, então, quem está morrendo de calor. Quem está morrendo de frio, levanta o celular também. Que tem os povo aqui que a gente sabe que assiste de cidades bem distantes, os brasileiros portados. Para outros países, né? Então, como vocês sabem, a gente... pronto. O negócio aqui está doido. Porque... pera só um pouquinho, gente, que eu acabei de ver. Está acontecendo algum... não, agora ele atualizou aqui. Achei que a gente não estava ao vivo porque estava me dando aqui mensagem de que temos zero pessoas assistindo. Eu... ué... né? Então, como vocês já sabem, aqui no comecinho, eu vou dar umas enroladas, tá? Enquanto a plataforma avisa todo mundo que a gente entrou ao vivo. Então, nesse momento, aproveita para pegar um café. Às vezes, já dê seus outros preparados também. Hoje não deveria ser tão longo, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no meio do caminho, né? Então, vai tomar um café, uma água, indo ao banheiro. A gente começa daqui a pouquinho, enquanto eu vou dando recados, tá bom? Então, vamos lá para os recadinhos, tá? Então, quem quiser fazer investigações do lado de lá do véu, saber o que está acontecendo, como é que estamos na ascensão planetária, como é que você está nessa história, dá para fazer o módulo teórico do curso online de registros akásticos pela plataforma Hotmart. E aí, você pode fazer no seu ritmo, com aula gravada, de onde você estiver, inclusive, de qualquer país do planeta, tá? Então, quem quiser informação, dá uma olhada no meu site, akashemoto.com.br barra curso. E se você não é muito de curso, mas está precisando de uma ajudinha, porque o céu parece que está caindo sobre a sua cabeça, faça atendimentos individuais também. E aí, você pode pedir informação. Ou olhar no meu site, ou escrever para a Akashemoto, no Telegram, que aí você vai falar com a Nívia, que trabalha comigo. Lembrando que o contato é Akashemoto, porque o canal chama Akashemotoland. Muito criativo, tá? Mas eu precisava de um nome, e aí, sem criatividade, foi o que deu, tá? Então, lá no Akashemotoland, a gente faz os avisos das lives, porque a gente viu que tem várias pessoas falando Ah, o YouTube não me avisou, sacana. A gente sabe, acontece essas coisas mesmo, tá? Mas lá a gente avisa sempre das lives, e tem uma série de conteúdos adicionais, incluindo uma série de memes, porque, gente, tem horas que só nos resta rir. E meme é vida para mim, tá? Para quem está usando a plataforma Rambo, lá no Rambo, estamos com a Akashemoto também, tá? E as lives são feitas aqui no YouTube e lá no Rambo, porque aí a gente tem sempre um backup, né? Caso a gente seja defenestrado dessa plataforma amiga, né? Minha gente, tá? Então, tá tudo em backup lá no Rambo, e lá tem alguns vídeos que só podem ficar por lá, porque não pode estar nos outros lugares, que eles não gostam de alguns conteúdos, né? Lembrando que, se você puder contribuir com o trabalho aqui do canal, a gente tem um clube de membros que se reúne depois das lives para fazer um bate-papo por Zoom, e os membros podem assistir a gravação original das entrevistas. E, na sexta-feira passada, a gente teve gravação com a Rebeca Rose, que é uma sobrevivente de, vamos falar em códigos, de abuso, de ritual, de Sam, Danico. E ela participou do programa Espacial Secreto também, tem umas memórias muito loucas, entrevistamos ela pela segunda vez, junto com o Demis, na sexta-feira. Depois disso, a entrevista demora um tempo até ela ir para o ar, tá? Porque a gente tem que editar e tudo mais, até ela ser publicada oficialmente. Então, os membros do canal já têm a entrevista disponível e puderam fazer perguntas enquanto a gente estava fazendo a gravação da entrevista. E, se você puder contribuir também com a vaquinha da Tatá, não significa que eu sou uma vaca, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Sacanagem, tá? Estou fazendo uma vaquinha para levar-me ao GESIC, que é o Galactic Spiritual Informers Conference, que é a conferência que vai acontecer nos Estados Unidos no final de setembro deste ano, onde a gente vai ter todos esses denunciantes maravilhosos que a gente ama pra caramba. O Sala vai estar lá. Ele disse que o JP vai estar também, né? Mas, claro que o JP não vai oficialmente falar ah, eu sou o JP. Não, ele vai estar por lá, mas não vai dizer que ele é ele, né? A Helena vai estar dando palestra, o Tony Rodrigues, o Jean-Charles Moyan, a Dani Henderson, que é quem está organizando todo o evento, é a terceira edição desse evento, e falam que, lembra aquela história que o JP tinha, os ET lá que entraram num lugar, e aí eles saíram, tipo, gente que você nem conseguia reconhecer que poderia ser extraterrestre? Parece que tem eles lá, gente. Será que eu vou ter que cutucar todo mundo, falar você é humano, você confirma, você é desse planeta, você é de outro. Então, por favor, me ajuda aí com a vaquinha, porque aí eu vou passar vergonha lá por vocês, intimando as pessoas, fazendo perguntas, e, claro, contando para vocês tudo o que vai acontecer no GESIC, enquanto eu estiver lá, ou se não tiver muito intervalo, entre as palestras estiver muito corrido, eu vou anotando tudo para depois contar para vocês como é que foi o evento, né? Claro, 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 tá? Então, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando, vi que já tem aí bastante gente que está aqui no chat, boa noite para todo mundo. Vamos começar agradecendo a nossa querida equipe, porque sem eles, minha gente, a gente não dá conta do Sala, tá? É impossível, e é por isso que a gente apelidou ele de e o Michael fala, a Adriana falando que eu vou ser a blogueirinha, a gente, blogueirinha é ótimo, né? Sim, tirarei fotos, muitas fotos de tudo, tá? Pode deixar, pode deixar. Então, hoje temos aqui nos bastidores, então, o Antônio, a Mônica e a Nívia conosco. Gente, vocês não querem dar um boa noite para o pessoal aí? Abrir o microfone? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Espero que gostem da live. Tchau. Boa noite, pessoal. Mônica aqui, uma ótima live para todo mundo. Beijos e abraços. Boa noite, pessoal. Bom ver vocês de novo. E vamos... Tem bastante coisa interessante hoje. Queria agradecer também, além do pessoal que está aqui nos bastidores, para me ajudar aqui com as leituras e preservar, a voz aqui, que pelo amor de Deus, né? Queria agradecer também a Evelyn, que está... A Evelyn está dividindo, depois das lives, depois de um tempinho, né? Ela faz isso logo em seguida, porque ela precisa de uns dias para fazer isso. Ela está ajudando a dividir as lives em capítulos, então, se vocês voltarem nas lives anteriores, vocês vão ver agora que elas estão separadas por capítulos, aí você pode ir direto no assunto que te interessa, tá? Você não precisa assistir a live inteira falando, meu Deus, onde é que está esse negócio? E eu estou fazendo uns cortes também das partes que eu achei mais interessantes das lives, inclusive para depois falar, quando alguém fala, mas quem que é pulando de tal? Eu falo, ó, isso aí a gente já falou, está lá no vídeo, não sei o que lá, tá? Então, aí fica... Dá uma facilitada para a gente aqui. Então, gratidão, Evelyn, por essa ajuda. Queria agradecer também. A Letícia, a Marlene, a Naina e a Sônia, que estão ajudando com os resumos daqui, e a Naina está pegando, clas dente, a tradição da Helena Danan, tá? Até hoje de manhã, a gente estava assim, meu Deus do céu, o que foi que essa mulher quis dizer em tal coisa? Então, a gente fica trocando figurinha aqui, falando, né, ah, acho que ela disse tal coisa em tal lugar, até a gente conseguir acertar o que foi que ela disse, com os livros lá da Helena Danan, falando, ah, achei! Está no livro não sei o que lá, essa é a raça do não sei o que. Aí a gente, né, aí dá tudo certo. A Denise perguntando se está com a Aurora Boreal aqui. Denise, eu estou na... Pela latitude, eu estaria na região de Aurora Boreal. Mas sabe o que acontece? A cidade aqui é apelidada de Vancouver, o que se enfeita e chove o tanto agora, está tudo nublado, tá? Por isso que a minha iluminação, eu estou meio esbranquiçada aqui, é porque está tudo, tudo, tudo nublado aqui do lado, está garoando o tempo inteiro. Esse é o normal daqui. Aurora Boreal! Não tem, eu queria, mas... Não, não tem, não tem, tá? E agradecer também às nossas queridas moderadoras, Cris, Mila e Mayla, que são as herdeiras das cinelas no chat. E já teve várias pessoas que ajudaram com a vaquinha do Gessic, tá? Então, eu queria agradecer esse pessoal aqui, que são a Maria Inês, de novo, gratidão, Maria Inês, Andréia, Marília, Fernando, Mário, Diego, Alice, Miriam, Vicente, Mônica, Ilza, Glaucio, Bernardo, Fábio, Flávia, Mércia, João Paulo, Cris, Carolina, Lília, Larissa, Karen, Isabel, Cristina, Ana e Vanessa. Gratidão, todo mundo. E quem puder colaborar, é só, ó, no Pix. É muito criativo, vaquinha.caxamoto.com.br, para quem tiver conta que tem Pix. Quem não tiver no Brasil, o Peppol é só procurar por Acaxamoto, que aí vocês me encontram por lá, tá bem? Então, vamos lá, minha gente. Deixa eu... Ah, cadê a apresentação aqui? Vou puxar a apresentação aqui. Ok, né? Então, vocês vão ver que eu já aproveitei, já escrevi no texto aqui, algumas coisas meio cifradas, tá? Para... Para a gente usar, porque vai que a plataforma está começando a ler também as coisas que estão escritas aí, né? Então, a gente também já escreve, e vocês vão ver que na descrição do vídeo, no título, às vezes eu vou escrever umas coisas bem erradas de propósito, tá? Opa, esqueci do pessoal do Instagram, coitados. Vamos lá, entrar aqui no Instagram, minha gente, e avisar para eles que é assim, ó, estamos ao vivo no YouTube. E, para quem está no Instagram, já vou avisando que é assim, a plataforma aqui de onde a gente faz live, eles puxam os comentários do YouTube e do Rambo, tá? Não puxa o comentário ainda do Instagram, porque o Instagram não gosta de pegar amizades com essa outra pessoa, tá? Vai que acha que é muita gente ralé. Então, eu não puxo os comentários do Instagram aqui, não fico sabendo, mas quem estiver no YouTube e no Rambo, eu vejo por aqui, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu essa semana, geralzão, tá? Apareceu denunciante no Reino Unido, vamos falar dos povos... Porque, a essa altura, gente, o desclosure é vindo. Faz diferença para você de que país que vai vir? Para mim, não faz diferença. Vindo pode vir de qualquer lugar. Então, tem gente aparecendo no Reino Unido. A gente vai falar um pouco mais também sobre o... De novo, sobre o Phil Schneider, para quem não lembra, quem é essa figura aqui... Meu Deus do céu! É um dos denunciantes... Não foi bom para ele, porque ele foi suicidado, tá? Mas, em termos de história, é uma das histórias mais suculentas que tem. A gente vai falar do novo filme... Na verdade, assim, da dublagem em inglês, que é outra desculpa para a gente falar, do filme do Jean-Charles Moyen. A gente vai falar sobre uma sessão de visão remota, sobre a infame Maria Orsic. E aí? É boa? É marro? Tinha, Raquel? O que a gente faz com isso? Vamos gastar um bom tempo também falando da atualização da Helena Danan, da semana passada, da segunda-feira passada, e a gente vai passar tudo o que ela falou, além daquilo que o Sala tinha feito referência, simplesmente porque a gente achou legal, tá? É isso, né? Vamos falar também de uma empresa chamada Aerospace. O que ela tem a ver com esse rolo todo? Um documento desclassificado sobre protocolos para fazer relatórios ufológicos, relatórios oficiais para órgãos do governo. A gente vai falar sobre denunciantes que lá atrás vêm denunciando já faz um bom tempo, que vêm sendo amplamente ignorados por essas agências governamentais, como pela Aro, por exemplo, e pela mídia de massa, né? Então, continua aquela palhaçada boa, que inclusive essa palhaçada está chegando nas Europas também, tá? No Parlamento Europeu. Vamos ver o que é que vai dar, né? Então, vamos começar aqui. Vamos para o primeiro assunto. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o Sala fazendo uma referência, uma reportagem que saiu no Daily Mail. O Sala postou isso no dia 19 de março. Nívia, você pode ler a mensagem do Twitter do Sala, por favor? Sim. É bom ver informações começando a ser divulgadas sobre as Forças Especiais Britânicas envolvidas em operações de recuperação de OVNIs. Denunciantes dos Estados Unidos relatam que os países do Five Eyes estão fortemente envolvidos em operações de OVNIs e SSPs. Artigo. O veterano revela que Forças Especiais do Reino Unido recuperaram naves não-humanas derrubadas no norte da Inglaterra no final dos anos 1980, apoiando denunciantes dos Estados Unidos sobre programas secretos de recuperação de destroços de OVNIs. É isso. Gratidão, Nívia. Sabe o que eu lembrei? Eu não coloquei na apresentação, mas eu vou puxar agora, que eu estava puxando isso daqui, que tem gente que fala assim, mas o que são esses cinco zólios, tá? Eu conheço monóculo, binóculo, mas sincóculo não conheço. Tem gente que acha que isso daí é simplesmente teoria conspiratória e não sei o quê. Não, gente, tá? Isso daqui, ó, que tem a sigla F-YORC, porque os americanos gostam, tá? Aqui eu estou no site do... de contrainteligência... Eu estou aqui na Diretoria Nacional de Inteligência Norte-Americana, na parte de Centro de Segurança e Contrainteligência Nacional, e aqui a gente está falando do Conselho de Segurança, Five Eyes, né? O Conselho dos Cinco Olhos que eles chamam, tá? Isso é um conselho real que existe, em que cinco países que estão aqui, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, compartilham informações de inteligência, e como eles estão distribuídos em volta do planeta, com isso eles conseguem monitorar o planeta inteiro, tá? E eles compartilham informação de inteligência. Para vocês imaginarem, isso é tão parte do dia a dia que acontece, que olha só, quando eu fui vir para cá, fui aplicar para o visto, eu estou aqui como estudante, eu fui informada, e eu tinha que autorizar, que os meus dados médicos fossem enviados para a Austrália, tá? E que os meus outros dados fossem enviados para os Estados Unidos, apesar de eu estar vindo para o Canadá e eu nunca ter ido para a Austrália, tá? Porque eles dividem, tá? Todos esses dados, inclusive, no dia a dia operacional. Aí o que eles fazem por trás dos bastidores, aí é outra escolha, é outra coisa. Por quê? O que eles costumam fazer com essa história? Olha, quando um país não pode fazer, gostaria de fazer algo em termos de inteligência, de espionagem, e não pode fazer contra a própria população, aí eles pedem para o coleguinha fazer, tá? Então, casos eleitorais, por exemplo, eles pedem para os coleguinhas lá fora e falarem, coleguinha, você que está aí fora, você pode me contar-me tal coisa? Aí o coleguinha vai lá e conta para ele, tá? Então, é para isso que serve os cinco olhos. Realmente é um conselho que existe, isso daí não é teoria constipatória. É constipatório, só não é teoria, é fato constipatório, tá? Então, voltando lá, a gente está aqui, então, de volta no artigo, né? E, peraí, deixa eu fazer o seguinte, estou vendo aqui a sequência. Então, no sábado, o que é que o Sala falou sobre esse artigo? Ele falou que, ó, esse artigo, ele fala sobre um cara chamado Frank Milburn, que o Sala falou que tem escrito muitos artigos interessantes nos últimos anos. Então, ele já está nessa, já faz algum tempo. Ele não é um cara que acabou de chegar na história, tá? O Sala já foi abordado por denunciantes australianos, mas ele acredita que eles não falam, porque as penalidades são muito severas nesses outros países. Provavelmente, esse é o caso no Brasil também, tá? A gente não tem denunciante no Brasil, não é porque eu não tenho programa espacial no Brasil, muito pelos contrários, tá? O que tem, provavelmente, é que o pessoal é suicidado antes de começar a falar, ou as penalidades são tão severas que não compensa para a pessoa abrir a boca. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a coisa é um pouco mais tranquila, e é por isso que a gente tem tanto denunciante nos Estados Unidos. E o Sala acha que essas penalidades severas, quando a gente está falando dos cinco, do Five Eyes, né, do Conselho Five Eyes, então a gente está falando aqui, ele acha que isso acontece na Austrália, lembra que o Sala é australiano, mas ele acha que envolve também a Nova Zelândia, o Canadá, e agora a gente tem esse cara do Reino Unido, né? Então, nos Estados Unidos, o Sala fala que, assim, além de provavelmente ser um pouco mais tranquilo, existem militares, em termos de você poder falar sem sofrer repercussões excessivamente severas, por mais que às vezes você seja suicidado por isso, tá? Existem militares trabalhando para o Disclosure, que, por exemplo, é o pessoal que está atrás do JP, autorizando o JP a falar as coisas que ele está falando, o JP ainda não pode mostrar a cara, tá? Mas ele pode trazer a informação. E o Sala também lembra que o projeto Disclosure do doutor Steven Greer tem mais, tem centenas, acho que essa altura deve estar na casa, de mil denunciantes, então tem muita gente saindo, denunciando nos Estados Unidos do que está acontecendo. E o Sala acha que os militares estão fazendo isso, os norte-americanos, porque, no final das contas, eles vão se beneficiar por poder usar oficialmente as estruturas e as tecnologias que já existem e que o resto da população não tem acesso e sequer acredita que existe, né? Então ele fala assim, só de você poder, por exemplo, usar oficialmente uma nave de propulsão avançada e parar de ter que ficar comprando combustível fóssil, tá? Só nisso já deve dar uma boa economia, né? E aí a Marlene fez pra gente um resumo desse artigo aqui do Daily Mail, que é essa imagem que está aqui à direita, que eu vou contar pra vocês, então enquanto ainda tem voz, eu vou contando pra vocês o que foi, qual que é a história, tá? Pera aí que a gente... Vamos pro próximo, que aí eu peguei umas fotos do artigo pra vocês verem quem é o fofo. O fofo é esse daqui que está aqui, tá? Então vamos pro resumo. O Frank Milburn, que é esse cara que está aí na imagem, ele é um veterano do regimento de paraquedistas do exército britânico e ele revela pro Daily Mail que as forças especiais britânicas recuperaram uma nave não humana abatida no norte da Inglaterra no final dos anos 80. O Milburn falou com um membro da unidade administrada pelo MI6, que é a CIA, é o equivalente da CIA norte-americana, que conduziu a suposta operação e que falou com a tripulação da Força Aérea Real do Reino Unido, que perseguiu e disparou em um par de óvnis em forma de disco, também conhecido como disco voador, que viajaram em velocidades hipersônicas superando os seus caças. Milburn se recusou a revelar a identidade do seu ex-companheiro de elite e ele passa então a chamá-lo com o pseudônimo de John, tá? O Milburn disse que na década de 80, o John trabalhou pra uma unidade secreta chamada Esquadrão E. Não parece a história do Raducinamar do Departamento Zero, agora estamos no Esquadrão E. Ok. Que se especializou em operações secretas, clandestinas e paramilitares. O Esquadrão E, antes chamado de The Increment, recrutou os operadores mais experientes e confiáveis das unidades das Forças Especiais do Reino Unido. O equivalente dos EUA ao Esquadrão E seria o Grupo de Operações Especiais da CIA ou o Comando Conjunto de Operações Especiais composto por unidades chamadas de nível 1, entre aspas, que inclui a tal da Força Delta, que você já deve ter visto em filme, ou a equipe SEAL 6, que também você já deve ter visto em filme, tá? O Milburn disse que o John serviu na Guelha das Malvinas, de 1982, em inúmeras missões de alto risco em todo o mundo, e que eles foram enviados em uma unidade do tamanho de uma tropa de 20 a 30 operadores das Forças Especiais. Eles foram informados pela RAF, a RAF é a sigla da Força Aérea Real, que uma nave que não era russa, não era britânica, não era americana, havia sido derrubada, e eles foram encarregados de proteger e recuperar a nave no norte da Inglaterra. E aí ele fala o seguinte, ele não descreveu o Milburn, ele não descreveu a nave, apenas disse que era óbvio que não era humana, e que havia ocupantes que fugiram do local, e sua tarefa era encontrar esses seres. Qualquer semelhança com uma Zé não é mera coincidência, provavelmente, né? Mas tudo bem. Parte da unidade, seis ou oito caras, foram deixados protegendo a nave, e outros saíram tentando rastrear os seres que escaparam. Depois disso, cientistas técnicos tomaram controle, e aí os soldados não estavam sabendo mais nada do que aconteceu. Porque lembra que assim, eles não vão te contar depois só porque você ficou curioso. Depois de deixar as Forças Armadas Britânicas em 1997, Milburn trabalhou para as Forças Especiais dos Estados Unidos e do Departamento de Estado como empreiteiro no IRA, que em 30 de junho de 2021, na Câmara dos Lords do Reino Unido, a ministra da Defesa baronesa, Annabelle Goldie, disse ao parlamento que o Ministério da Defesa não mantém relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados, tá? Porque não temos essas coisas. Mas monitora constantemente o Espaço Aéreo do Reino Unido, que em mais de 50 anos nenhum relatório indicou a existência de qualquer ameaça militar ao Reino Unido. É, certo. No entanto, um relatório da Equipe de Inteligência de Defesa do Reino Unido do ano 2000 disse que a existência de fenômenos aéreos inexplicáveis, que hoje a gente vai chamar de UAP, é indiscutível, tá? E esse mapinha aqui que tem à direita mostra, tem setinhas aí indicando todos os locais, um monte de pontinho assim, são todos os locais onde aconteceram fenômenos inexplicáveis, tá? Com a capacidade de pairar, pousar, decolar, acelerar a velocidades excepcionais e desaparecer, eles podem supostamente alterar sua direção de voo de repente e claramente podem exibir características aerodinâmicas muito além das de qualquer aeronave ou míssil conhecido, tripulados ou não tripulados, disse esse relatório do ano 2000, tá? As tentativas de interceptar os objetos inexplicáveis que podem claramente mudar de posição mais rápido do que uma aeronave já causaram mortes que vários pilotos em perseguição a esses negócios não se deram lá muito bem, tá? Acrescentando que nenhuma tentativa deve ser feita para superar um AP durante a interceptação para você não correr o risco de morrimento, tá? O relatório de dezembro de 2000 intitulado Fenômenos Aéreos Não Identificados na Região de Defesa Aérea do Reino Unido foi originalmente classificado como segredo mas divulgado para os arquivos nacionais do Reino Unido em 2006 e aí teoricamente esse mapa o que ele fala é que esse mapa foi tirado daquele relatório, tá? Milbord disse que os pilotos militares britânicos lhe contaram sobre encontros cinéticos com OVNIs enquanto ele trabalhava como oficial de inteligência na década de 90 dois pilotos e dois navegadores de dois jatos tornado lhe disseram que foram ordenados a interceptar objetos em forma de disco mas quando instruídos a derrubá-los eles foram superados ou seja, o disco e eles o conseguiram seguir lançaram mais mísseis que eram infravermelhos e não conseguiram atingir a nave eles estavam tentando derrubar essas naves com canhão de 27 milímetros da aeronave e não conseguiram derrubá-las dispararam contra os objetos as balas acertaram mas não tiveram nenhum efeito sobre eles embora os pilotos tenham visto a nave seu radar não conseguiu pegar os discos que estavam fora do alcance visual mais tarde eles tinham a nave em seu radar então desapareceu uma velocidade hipersônica disseram não é nada que temos não é nada que os russos tenham e nada que os ianquis tenham todos os quatro serviram na primeira guelra do golfe esses caras sabiam interceptar naves esse não era o problema tá a melhor explicação sobre isso provavelmente é um vídeo que a Helena Danan postou com o Dan Willis no canal da Dani Henderson ontem se eu não me engano explicando ela estava falando na verdade como é que funciona o motor antigravidade das naves da federação e de algumas outras espécies extraterrestres do comando Achtar e tudo mais só que por conta da forma de funcionamento do motor isso tende a criar como se fosse uma bolha em volta da nave que destruiria qualquer forma qualquer objeto físico tentando se aproximar e por isso inclusive a Helena fala que assim se você estiver perto de uma nave espera ela desligar não tenta chegar perto porque seu corpo vai pulverizar tá então não espera espera desligar o negócio continuando Milburn mencionou dois ex-pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos o Major Milton Torres e o Major George Filler III no Reino Unido que disseram ter interceptado OVNIs no espaço aéreo britânico em 1957 e 1962 no objeto do tamanho de um porta-aviões minha gente as alegações de Milburn e de três fontes reveladas pelo Daily Mail em novembro de que a CIA vem conduzindo operações de recuperação de acidentes com OVNIs coordenadas por uma diretoria secreta chamada Escritório de Acesso Global desde 2003 Embora as alegações pareçam vir de um romance de ficção científica elas fazem parte de um corpo crescente de evidências sugerindo que o governo dos Estados Unidos poderia realmente estar escondendo naves avançadas e não humanas Oh, puxa Confirmado por David Grush ex-auto-oficial de inteligência que disse ao Congresso em uma audiência pública explosiva em julho do ano passado Falando a BBC Rádio 4 do Reino Unido em agosto Grush alegou que o encobrimento de programas de OVNIs se estende às nações Five Eyes das quais o Reino Unido é membro e não precisa ser só nos Five Eyes não, tá gente? Porque lembra assim as coisas de Varginha o que caiu em Magé já foi para os Estados Unidos o John D'Souza confirmou que o que caiu em Magé no Rio de Janeiro já está com os americanos tá? Já está lá tá lá né? Então começamos assim as semanas vamos para o próximo tá? Falar um pouquinho Ah I feel schneided Mônica você pode ler por favor a postagem que está aqui na tela do Peter do Salo? Posso sim Vamos lá Neste clipe de uma palestra de 1995 Fischneider discute a agenda de grupos alienígenas malévolos envolvidos em acordos secretos fechados com o poder executivo do governo dos EUA Ele também revelou que os alienígenas extraem adenocromo não sei se você pode falar Ah então você vai ter que eu estou chamando de adenocromada de adenocromado tá? Ok Então recomeçando ele também revelou que os alienígenas extraem adenocromado de humanos sequestrados aí você faz pessoas pequeninhas deixa eu leio essa parte para você Desculpa Então vamos lá Não eu esqueci de trocar as palavras desculpa aí então isso inclui então 100 mil pequeninos que desapareciam a cada ano tá? Aí você pode continuar Não tem mais nenhuma palavra que não Ainda bem Schneider foi suicidado entre aspas no ano seguinte por suas revelações surpreendentes baseadas em experiências de primeira mão como engenheiro civil trabalhando na construção de bases militares subterrâneas profundas Ele apresentou muitas evidências em suas palestras e foi uma fonte muito confiável Gratidão Mônica o pessoal aqui o João tá falando assim Vocês viram que eu tô com um mega copo de café Gente, eu não bebo café em copo tá? Eu bebo café em balde que é pra dar conta da minha necessidade de café e nácia tá? Durante a minha vida em geral tá? Então vamos lá Antônio eu coloquei aqui um resuminho do que você falou do Phil Schneider pra não pra não dar um overlap com o que o Fernando escreveu depois sobre esse vídeo aí que esse cara postou no Twitter que é um vídeo curtinho de 10 minutos mas eu queria falar primeiro sobre quem é esse cara você pode ler aqui o seu resumo? Sim quem é Phil Schneider? Phil Schneider é um geólico audititata especialista em explosivos trabalhou em 13 das 129 instalações subterrâneas profundas que acreditava que o governo do Zewa haviam construído desde a segunda G mundial duas dessas bases incluíam a muito falada instalação de bioengenharia em Dulce Novo México onde Schneider afirmou que técnicos humanos trabalhavam ao lado de extraterrestres humanóis e greys Schneider alegou que em 1979 um mal entendido levou a um tiroteio na base de Dulce resultando na morte de 66 agentes do serviço secreto FBI e boinas pretas bem como um número não especificado de greys Schneider disse que foi ferido neste incidente recebendo um tiro de arma de feixe no peito que mais tarde levou ao seu câncer além de suas experiências pessoais Schneider fez várias acusações graves contra o governo do Zewa essas incluíam fazer peraí você vai ter que falar tudo em código agora tá Antônio se prepara vai seja criativo essas incluíam fazer um tratado com o Greys criar ligas especiais no espaço desenvolver tecnologias de naves estel camuflada né é camuflada por meio de engenharia reversa de naves alienígenas acidentadas inventar a IPS como um vírus de controle populacional possuir um dispositivo de terremoto e usar pequenos dispositivos NUC nos ataques ao WTC e a cidade de Oklahoma Schneider afirmou que devido às suas revelações ele se tornou um homem marcado e não esperava viver muito tempo ele morreu em 1996 no que as autoridades consideram ser suicídio no entanto Schneider havia dito a um amigo antes de sua morte que se algum dia cometesse suicídio ele teria sido assassin levando questões sobre as circunstâncias que levaram sua morte só uma observação Antônio que eu coloquei aqui no texto que assim de fato ele ele deu uma série de palestras tá como a que está aí no no clipe do na tela mas ele falou por pouco tempo porque acho que ele não chegou a falar nem por um ano foram tipo seis meses até ele ser suicidado tá pode continuar é o texto também sugere que Schneider atraiu a atenção do FBI e da CIA sua viúva afirmou que agentes de inteligência revistaram completamente sua casa logo após sua morte e confiscaram um terço das fotografias da família isso sugere que pode ter havido um interesse contínuo nas reivindicações e atividades de Schneider mesmo após a sua morte gratidão Antônio deixa eu contar um pouquinho então gente qual que é o contexto aqui da história porque eu já falei bem a fundo na história dele numa live anterior eu vou ver se eu resgato ela em que eu estava falando das famosas dumps que são deep underground militares bases tá as antes que é a sigla pra isso né por que é que esse cara é relevante então vamos lá ele foi era engenheiro civil ele estava trabalhando na construção de túneis que estavam além das bases dessas bases subterrâneas dos túneis que estavam conectando essas bases nos Estados Unidos tá então você imagina que a gente está falando desse incidente aconteceu em 1979 então já fazia anos que e tudo isso estava sendo estava sendo construído e aí num dos incidentes assim então vocês imaginam que ele estava com um equipamento gigantesco de como é que fala de escavação e aí ele chegou tá escavando lá né fazendo túnel papapá e de repente ele chegou num lugar aberto e aí o que aconteceu né porque era como se fosse uma caverna gigantesca tá e aí então alguns dos homens então olha o que ele falou ele tinha assim agentes de forças especiais tinha boinas pretas então era tudo assim agente de elite e ele que estava trabalhando isso ele estava armado nesse caso tá porque sei lá porque ele estava armado estava todo mundo armado nessa situação e aí eles entram então nessa caverna e ele fala que assim ele não estava preparado porque eles encontraram lá dentro porque eles encontraram os Grey lá dentro tá e a hora que eles encontraram eles entraram em pânico aparentemente os outros entraram em pânico também aí começou a rolar o fight tá e eles começaram a atirar com as armas que eles tinham na década no final da década de 70 nos ET que estava lá dentro que responderam com umas armas que eles nunca tinham visto no caso do Phil Schneider ele recebeu um tiro de uma arma energética que bateu no peito dele pegou parte da mão dele ele perdeu vários dos dedos tá acho que ele perdeu três dos dedos eu não sei não lembro quais só pegar uma imagem antiga dele que dá pra ver ele perdeu três dedos e ele ficou com uma cicatriz gigantesca no peito o que ele fala é que assim ele desmaiou na hora apagou de cara tá e aí depois de tudo desse rolo que deu você imagina que assim tinha gente que estava fora do buraco onde eles se meteram que eles desceram pra ver o que estava acontecendo as pessoas de fora ouvindo a barulheira gritaria não sei o que lá falaram ou né e aí assim barulheira gritaria de repente silêncio aí entra a equipe de fora pra ver o que tinha acontecido nesse momento os ET que estavam lá dentro caíram fora e sumiram então eles só encontraram várias pessoas mortas e algumas delas em estado não estava não estava morrido mas estava em estado grave que era o caso do Phil Schneider tá que passou meses no hospital até ele se se recuperar então a hora que ele volta ele tá assim perdeu alguns dedos ele tá com uma série de cicatrizes e uma história muito louca pra se contar então a teoria é que assim eles cruzaram com uma base subterrânea extraterrestre que já estava lá tá e eles entraram por engano na base dos outros né e deu ruim pra todo mundo então aqui ele tanto tem informação porque ele estava participando da construção dessas bases na época que elas foram feitas então ele tanto tem informação de onde elas estavam o que é que tinha por dentro delas ele podia não saber a operação porque ele não viu a operação mas ele sabia das construções o que é que elas continham e os túneis que ligavam uma base a outra como é que você transportava de uma base pra outra porque nessa época já existia uma tecnologia que você vai fazendo escavação e criando transformando a terra que você vai tirando rocha e tudo mais como se fosse lava e aí aquilo começa a formar como se fosse um túnel de lava que parece vitrificado em volta da escavação e aí você não precisa fazer o processo que é normal até hoje que você tem assim tem a escavadeira lá retirando um monte de terra e não sei o que lá e você tem que tirar aquilo do túnel eles já estavam usando equipamento que naquela época era muito mais avançado do que a gente tem hoje então assim suculentíssima essa história mas já falei super a fundo em outra live então aqui foi só pra dar uma relembrada no sábado o que o Sala falou sobre isso daqui que os militares é interessante mas assim os militares eles são mais lenientes com denunciantes do que as corporações e o Filschneider ele tava trabalhando pras corporações ele não tava trabalhando pros militares tá é por isso que assim começou a falar tá acabou né as corporações assim você infringiu o acordo de como é que é de sigilo que você assinou com as corporações dançou você é suicidado tá e aí eles contratam as corporações contratam empresas de segurança tá especializadas na eliminação de ativos indesejáveis né e aí de propósito eles deixam todo mundo saber que isso aconteceu porque é pra passar um recado pras outras pessoas e falam assim se você se meter a besta de denunciar é isso que vai acontecer com você tá e aí o Fernando foi buscar pra gente fazer um resumo desse vídeo curto de 10 minutos o que é que tem nesse vídeo que dá um resumão então ele fala que em 1995 o Phil Schneider falou sobre agenda alienígena negativa os pontos então do vídeo são conquista completa do planeta e redução da pop mundial até 2029 tá olha só que delícia e ele fala então que em 1995 os militares já sabiam disso há 48 anos tá e aí na época e essa foi a história contada por muito tempo a gente sabe que é um pouquinho exatamente o que aconteceu é um pouco diferente do que a gente ouviu até então mas qual que é a história que ele conta aí no vídeo que em 1954 o Eisenhower assinou um contrato com três espécies conhecidas na época em troca de alta tecnologia alienígena né e aí ele então permitiu que tanto o gado quanto os seres humanos que é que pra eles são gado também né fossem abduzidos pra experimento hoje a gente sabe que não foi o Eisenhower tá foram os 12 majestosos né mas ficou pra história porque foi na época do Eisenhower então ele que assumiu a batata quente o tratado foi quebrado após o confronto armado entre ETs e humanos onde ele onde ele foi o único sobrevivente que fala sobre o assunto os dois outros sobreviventes daquele evento de 79 estão no Canadá mas o governo canadense não permite que nenhum cidadão americano fale com eles por medo que ele seja sequestrado socorro a gente tá falando de 95 tá e aí ele fala que então do que ele sabia existem nove raças alienígenas que olham para os humanos como saco de comida né eles não comem a carga ou os órgãos eles usam as secreções glandulares de animais e seres humanos como uma mistura de vitaminas para a sua alimentação quando estamos falando de secreções glandulares a gente tá falando por exemplo de adrenalina oxidada cromada né e aí o que o Schneider fala é que os ET então ficam chapados com as substâncias da glândula adrenal chamada adrenalina cromada que pra eles é como se fosse tipo cocaína nada é feito contra isso e cada ano mais e mais pessoas desaparecem incluindo 100 mil pequeninos que segundo arquivos do FBI não podem ser rastreados então esses pequeninos são levados para as bases subterrâneas e aí eles são eliminados e viram comida né aí ele fala não peço que acreditem em mim façam suas próprias pesquisas acessem os registros públicos os registros do congresso quem está votando em que e parta daí se um número suficiente de nós fizermos isso haverá pode haver uma salvação os governos tecnológicos estão esgotando o planeta isso o Filschreider falando tá vamos ficar sem o que precisamos tudo será poluído em 20 anos em 95 tá ele estava falando isso você já deve ter ouvido algumas bobagens como vamos ficar sem gasolina sem cavão sem isso sem aquilo você já ouviu isso há 25 30 anos atrás é interessante porque se passaram aí mais de 20 anos dá 30 anos se a gente continua ouvindo a mesma coisa né aí o Filschreider fala não acredite nisso basicamente tudo que você lê no jornal deve ser visto com cautela leia o que está faltando no artigo pergunte-se o que está faltando nesse artigo e o que eu deveria saber talvez aí esteja a verdade preencha os espaços em branco o espaço em branco é uma das pernas do triângulo existem outras duas pernas outras duas peças do quebra-cabeça a tecnologia alienígena é muito interessante mas não vale o risco a vida humana não vale o risco a uma única vida humana o mais bonito sobre os Estados Unidos lembra que aqui americano falando tá é que valorizamos a vida de uma pessoa se perdermos isso estamos mortos área 51 é apenas uma das 131 bases mas eu a chamo de mega base porque ela é formada por outras bases então a área 51 inclui Croom Lake S2 S4 e outras bases menores essa mega base está devorando o nosso PIB porque alguém tem que pagar a conta né e era a população americana que estava pagando isso sem saber que era isso que eles estavam fazendo nesse momento então em 95 estamos gastando 28% do PIB para construção de bases subterrâneas isso entra no orçamento de defesa ele não passa pelo congresso americano e não segue a constituição chamando o povo de idiotas como se fosse só nos Estados Unidos né mas tá tudo certo mas você deve saber sobre a ordem executiva escrita na era de Eisenhower logo após o tratado de Griada da sua ilegalidade e traição e seu país deveria anulá-la eu acredito na preparação militar nos segredos militares até certo ponto sempre haverá espiões por aí sempre haverá alguém querendo seu território sua casa seu país ou seja ele entende que algum nível de sigilo seja aceitável do ponto de vista dele mas o que a gente tava não fazia bem o nível de sigilo que a gente tá vai contra a humanidade e aí não faz o menor sentido tá então estamos aqui com o Phil Schneider vamos pra próxima aqui Nívia você pode ler o tweet do Sala por favor posso sim aqui está a versão dublada em inglês de South Shore Origin 2 de Jean-Charles Moyan é uma ficção baseada em fatos reais representando os contatos de Jean-Charles Moyan com ETs recrutamento para o programa espacial secreto americano francês batalhas com reptilianos Draco e alienígenas Grey resgates de humanos sequestrados para o comércio galáctico de escravos e etc o filme é incrível considerando que todos os efeitos especiais edição tomadas em locação e etc foram todos feitos pelo próprio Jean-Charles Moyan recomendo fortemente comprar uma cópia e mostrá-la a amigos e familiares que estão prontos para tomarem a pílula vermelha sobre os SSPs e a vida dos ETs é isso gratidão Nívia então o Jean-Charles Moyan na verdade ele já fez esse filme já faz algum tempo tá e o que ele estava contando que o Salah estava falando ele fez uma entrevista com a Helena Danan também acho que ela postou essa semana falando aí sobre esse filme a novidade é que agora ele fez dublado em inglês porque antes ele tinha o filme está em francês aí ele botou a legenda em inglês esse filme já está legendado em português e espanhol também foi o próprio Jean-Charles que fez a legenda dele ralou pra caramba para botar a legenda em português então se tiver um errinho outro gente pega leve né porque foi ele mesmo ele mesmo que fez tá então se você tiver como apoiar o trabalho dele você vai ver que o filme não é barato pra comprar acho que vai dar em reais deve dar mais de cem reais tá mas se você puder apoiar o trabalho dele essa é uma das formas de você apoiar o Jean-Charles Moyan e ele estava falando que ele demorou vários anos pra fazer esse filme ele começou a fazer esse filme quando ele estava com uma outra namorada antes dele conhecer a Melanie Chahé que é a esposa atual dele e aí ele acabou terminou com a namorada ele estava super deprimido não sei o que lá esqueceu do filme deixou de lado uns anos depois conversando com a Melanie a Melanie pediu pra ver o filme e aí ela resolveu falou pra ele assim não vamos terminar esse filme tá isso precisa ser feito ele fez sozinho o filme tá por isso que demorou tanto tempo e saiu caro pra caramba uma pessoa sozinha pra fazer né pelo amor de Deus tá ele chegou a ser exibido num cinema em Quebec que é onde eles moram e ganhou alguns prêmios de efeitos especiais se eu não me engano mas quem assistiu o filme foi o Antônio Antônio conta pra gente aí você fez um resumo pra gente conta pra gente o que você achou desse filme como é que é é o filme é tratado como uma ficção né então o protagonista principal é o Jonathan Fox né ele é um agente especial que vira com os casos relacionados habitações extraterrestres em Quebec e o Fox tem memórias incomuns de sua infância que é parecido com o autor né onde ele desapareceu por uma hora e voltou com memórias de ser um super soldado com habilidades paranormais e experiências em sua força em uma força espacial ele trabalha ao lado da agente Annabelle Parker e alguns e juntos eles tiveram inúmeras investigações extraordinárias esse trabalho tomou um rumo diferente quando eles se infiltraram numa base militar secreta de humanos e alienígenas e descobriram informações classificadas de seu informante Kryptos essas informações revelaram um programa espacial clandestino e um comércio interplanetário de escravos humanos eles também descobriram a existência de um conglomerado interplanetário de espécies alienígenas principalmente os greys e os reptilianos que estavam envolvidos na criação de híbridos de humanos e alienígenas em Marte e na Lua são coisas que a gente já ouviu há algum tempo né no entanto sua missão não saiu conforme planejado com Fox sendo capturado e teletransportado para uma prisão de alta segurança localizado em um planeta perto de Marte apesar dos contratempos iniciais Fox consegue escapar com a ajuda de um teleportador e é trazido de volta a terra por um personagem chamado Victor curiosamente tanto Fox quanto Parker compartilham memórias de suas vidas passadas como seres chamados Luca e Lira que faziam parte de um conglomerado intergaláctico nessas vidas passadas eles participaram de missões de resgate em vários mundos muitas vezes contra seus inimigos mortais os dracos ao retornar à terra Fox e Parker continuam a serem investigações sobre atividades extraterrestres eles descobrem evidências de avistamento de óvnias e abduções alienígenas como um caso importante envolvendo um avistamento de óvni na place Bonaventure onde testemunhas relataram ver um grande objeto cinza prateado movendo-se lentamente no céu a narrativa sugere a existência de um grupo benevolente e malévolos de essa terra sendo os malévolos geralmente associados aos dracos esses dracos também estão ligados a humanos que compartilham os mesmos interesses em poder e domínio sugerindo uma conspiração mais profunda em jogo à medida que a história avança Fox e Parker se aprofundam nos mistérios das atividades estas terretas na terra suas vidas passadas e sua conexão com o quadro maior a narrativa termina em uma nota de suspense deixando o leitor ansioso pelo próximo capítulo de suas investigações então vai ter continuação ai Antônio mas eu fiquei assim mas que coisa essa porque o primeiro já terminou a gente terminou pendurado porque termina aquele filme que não é fim eu já fiquei brava esse daí também termina assim ah pelo amor de deus que raiva lembrando tem que contar a história imagina o tempo que ele demora para produzir cada um deles então acho que assim ele chega num ponto que fala assim tá bom o suficiente vambora eu deixei rodando aqui o trailer para o pessoal ver que é bem interessante sobre para dar uma olhada o nível assim a qualidade do filme que ele fez sozinho tá então aqui é um filme de ficção porque o que falaram para ele foi o seguinte para que fosse menos arriscado para ele porque como os denunciantes tem o péssimo hábito de serem suicidados né falaram para ele faz como ficção não fala que é você de verdade ele falou assim então basicamente assim o filme é 85% é verdade tá e as principais diferenças ele não se chama Jonathan Fox ele não é um agente especial tá a Melanie Charest não é agente especial também não se chama Annabelle Parker mas o resto das histórias várias delas são reais tá do que ele está contando e é absolutamente impressionante as coisas que ele viveu e é muito legal poder assistir um filme que mostra as imagens do que ele experimentou da forma mais fidedigna para a lembrança que ele tem tá então assim se você puder ajudar contribuir com o trabalho dele é divertido é divertido qualidade é boa né a qualidade do filme é muito boa né é bem interessante então vamos lá para o próximo ah meu Deus do céu lá vamos nós para mais uma coisa agora tá agora a gente vai falar opa eu mudei do outro arquivo não mudei aqui então a gente vai falar de uma sessão de visão remota da tal da Maria Orsic e o que a gente faz com essa mulher porque existem tantas teorias sobre ela então eu vou pedir primeiro Mônica você pode ler o tweet do Sala por favor sim esta é uma sessão de visão remota incrível de Dick Algaia da misteriosa Maria Orsic que fazia parte de um projeto maior de visão remota envolvendo vários outros visualizadores remotos Algaia confirma muitos detalhes sobre a vida de Orsic que são conhecidos há muito tempo confirma que ela era uma talentosa comunicadora com alienígenas nórdicos que trabalhou com tecnologia de discos voadores e foi forçada a trabalhar com a e saiu Thaís aqui desculpa eu esqueci que você estava olhando a tela com aquela dois S juntos dois S narista sobre o comando de Heinrich Himmler ele também viu que ela mesma era um ET híbrido nórdico o que explicaria muitos de seus dons finalmente ela não fazia parte do grupo separatista alemão que escapou para a Antártica mas foi capturada pelos russos que executaram brutalmente Algaia diz que ela foi um dos seres mais belos poderosos e espirituais que ele já encontrou gratidão Mônica então aqui gente eu vou deixar de fundo aqui para vocês verem o vídeo que foi feito no canal então Future Forecasting Group e o nome do vídeo é Remote Viewing Maria Orsic que é uma figura bem complicadinha então no sábado o que é que o Sala eu dei play aqui o que é que o Sala fala sobre sobre esse vídeo ele fala assim que o Dick Algar que é um dos Remote Viewers mais conhecidos que existem ele trabalhou muito com o Farsight e agora ele está nesse grupo que chama Future Forecasting Group ele identificou coisas que vinham sendo especuladas sobre a Maria Orsic lembrando assim o estudo é feito com duplo cego então ele não sabia que era isso que ele estava vendo e por isso ele não é influenciado pelo que ele acha que pode ser tá então aqui o que a gente está vendo na tela agora é assim a pessoa que definiu qual que era o alvo foi colocando uma série de informações e aí ele começa então a fazer a sessão mas ele não tem a mais vaga ideia ele só tem esse código código alfanumérico que identifica qual é o alvo mas ele não sabe quem é e a pessoa que distribuiu o alvo também não sabe quem é pra não poder influenciar as outras pessoas sobre o que chega de informação então o que que acontece aqui o Jean-Charles Moyen e o David Rousseau eles dizem ter encontrado com a tal da Maria Orsic que tem uma foto fotos bem conhecidas dela eles dizem quando eles viram a foto eles reconheceram a mulher e falaram foi essa mulher que eu encontrei no Solar Warden quando eu era criança ela estava dando aula para um bando de criança incluindo os dois eles humanos e um bando de criança ET e aí na opinião do Sala a Maria Orsic era parte de um programa de infiltração nórdico que tentava elevar a consciência humana e aí muita gente fala assim mas pera como é que ela podia ser essa Maria Orsic do segundo conflito da época do segundo conflito mundial e de repente ela aparece no Solar Warden a explicação que o Sala dá é que quando os nórdicos ou outras espécies aqui a gente está falando da espécie da Maria Orsic que provavelmente deve ser playagiana mas não necessariamente mas quando no caso os nórdicos extraterrestres encarnam como humanos eles usam um avatar humano que seria um corpo humano enquanto o seu corpo original fica uma nave espacial em hibernação que é o tal da Estasis que é parecido com o que acontece no filme Avatar mas aqui eu vou deixar claro também que assim essa é a opinião do Sala mas a opinião do Demis é bem diferente porque o Demis lembra que assim esse círculo das meninas do Vril que estava atuando na Alemanha Narista muitas delas eram o que a gente chamaria hoje de magas negras então elas usavam rituais sexuais para sugar a energia dos homens e alcançarem os objetivos que elas estavam buscando de interação com seres altamente negativos que incluíam tanto entidades espirituais quanto extraterrestres negativos e fazendo ritual escuro tradicional em busca de poder dinheiro fama o combo tradicional escuro tá então o que o Sala fala que assim o Sala o Demis não se convence pela história de que a Maria Orsic era uma super bonitinha ela era uma pessoa do bem tá na opinião dele assim nananana e a Maria que o Jean-Charlman e o Davi Rousseau encontraram no Solar Borden para o Demis é uma outra pessoa não sabemos exatamente o que aconteceu tá então só queria trazer para vocês as opiniões diferentes e aí você escolhe a que faz mais sentido para você tá bom ai Mônica em seguida a gente entra com o resumo que você fez né desse vídeo você pode ler o seu resumo posso sim então o Dick Algaia né ele mostra um exemplo de um processo de visão remota gravado com câmera seguindo o protocolo do duplo cego sem monitoramento espera um pouquinho que eu perdi aqui só um instantinho ok foi uma visão que ele fez há algum tempo e o alvo era Maria Orsic uma mulher com a qual ele não estava familiarizado ele usou um método que foi desenvolvido pelas forças especiais de inteligência e ele diz que todos nós humanos possuímos uma habilidade intuitiva que nos permite o acesso a uma consciência maior Maria Orsic era uma canalizadora que trabalhou para a Alemanha de 1919 a 1933 ela nasceu em 31 de outubro de 1895 na Croácia seu pai era um arquiteto croata e a mãe uma bailarina alemã ela trabalhava para obter informações sobre energia livre e antigravidade e queria que isso fosse um presente para a humanidade mas as pessoas para as quais ela estava fornecendo essas informações queriam usá-las as informações para outras finalidades talvez ela tenha feito parte da sociedade frio e as mulheres que faziam parte dessa sociedade tinham cabelos muito longos pois acreditavam que eles funcionavam como antenas que as ajudavam a conduzir suas habilidades psíquicas então após iniciar a visualização aqui foi o resuminho ele vê uma mulher com uma roupa estilo vitoriana com gola alta e espartilha num outro local enxerga uma mulher sentada com um campo espiritual muito forte e de muito poder enxerga também uma outra pessoa com um tipo de aura que se movimenta muito ao redor da cabeça e a palavra que vem à mente dele é como se fossem íons essas pessoas são muito interessantes mas especialmente a mulher que é uma vidente extremamente poderosa com um cabelo luxuriante bonita com olhos claros e fica muito impressionado com suas capacidades psíquicas ele menciona um nome que vem à mente dele e tome mas a mulher que ele está visualizando remotamente não é asiática e sim caucasiana e tem uma vibração que lembra mãe Maria nesse momento ele menciona também dois nomes cujas energias são semelhantes à energia que ele está recebendo itome akamatsu que é a mesma itome que ele falou um pouquinho antes e um segundo nome que eu não entendi direito lonvô lonvô e alguma coisa assim e eu não consegui perceber isso pela descrição do itome pois é mas ele dizia que essa pessoa que ele via possuía uma energia positiva muito forte ele até ele fica assim muito emocionado pelo que eu percebi ele visualiza um tipo de uma nuvem ao redor da cabeça dela como se fosse uma antena ou um receptor ela está sentada com muitos papéis como se estivesse transcrevendo o que recebe ele a identifica como uma visualizadora remota mas esse nome ainda não era usado naquela época e sente que ela faz parte de um clube ou de uma seita ela é como se fosse uma médium e está falando com alguém do outro lado e então ele começa a ver orbes brilhantes e também um ovni e ela está muito interessada em saber como esses ovnis funcionam também vem um homem na cama muito doente e ela está tentando curá-la à distância mas ela não conseguiu fazer isso e considerou isso como uma falha ela é muito bonita tem uma voz macia e gosta de música tem muita dificuldade em lavar o seu cabelo no inverno porque ele congela ela gosta de música do tipo da Marlene Dietrich e ela está escutando essa cantora num gramofone ela trabalhava com Heinrich Himmler mas tinha medo do Adolfinho porque ela estava trabalhando escondida e tinha medo de ser queimada viva ou algo assim é uma boa bruxa e ele não a vê como uma senhora idosa e se parece com Marlene Dietrich mas ainda mais bonita e fala alemão e alguma outra língua do leste europeu como ela morreu ele a vê usando um chapéu como disfarce e foi dito para ela cortar o cabelo para que ela pudesse fugir mas ela não quis fazer isso por causa do poder que alegadamente estava ligado aos seus cabelos ela então colocou um casaco velho que possivelmente foi de alguém que tinha morrido pelas ruas e esconde seu cabelo dentro do casaco pega a madeira queimada que estava nas ruas e passa as cinzas no seu rosto para que ela parecesse um homem idoso mas não funciona ela encontra soldados que provavelmente são do exército russo e ela não sabia nesse momento para onde ir ou o que fazer ela é então levada para um beco onde tinha mais uns 10 homens e lá foi o fim dela sem chegar a ter envelhecido foi uma perda enorme para a humanidade porque ela era uma luz muito brilhante com poderes enormes ela pode ter sido uma nórdica e pode também ter sido uma das senhoras vril ela era uma boa bruxa uma canalizadora e era também um meio para obter informações sobre aqueles orbes brilhantes e sobre tecnologia UFO e o Dick diz que ela foi uma das pessoas mais poderosas e interessantes que ele visualizou remotamente posso só fazer um comentário Thais? Claro que o resumo ficou muito não tem uma sequência não tem uma ligação mas é porque mostra o próprio Dick falando exatamente do jeito que vinha na cabeça dele ele foi falando então não tem uma ligação necessariamente entre uma coisa e outra é isso e detalhe ele não sabia que era mais de Orsic ele está descrevendo uma pessoa que era o alvo da visão remota então ele foi falando tudo isso e é impressionante de ver como ele chegou exatamente no alvo para o João que estava perguntando se ela morreu na Guelha então pelo que saiu porque tinha controvérsia assim de será que ela fugiu para a base na Antártica e continua com o povo lá ou não nessa sessão que apareceu para o Dick que foi abusada por mais das pessoas e foi devidamente depois disso que é um fim bastante trágico e aí chamou a atenção que você estava falando que ele comparou essa mulher com a tal da Hitomi Akamatsu Akamatsu e aí eu fui olhar o que você tinha colocado aqui de deixa eu tentar puxar aqui o site do que você colocou de informação que eu fiquei bem impressionada porque eu achei que tivesse sido alguém da época tá e só a hora que eu fui olhar os links que você passou eu falei assim não gente do céu a mulher é de agora né e aí olha só que zorra então você está falando assim ela foi sobrevivente do acidente acidente né lá de Fukushima que o Ford diz que na verdade foi um ataque horrorista pra tentar capitular o Japão em algumas negociações né ocultas e aí então essa Hitomi Akamatsu que é essa mulher aqui ela vem pro Brasil mas gente olha só onde ela vai procurar tratamento lá no cuspovo do João de Deus aí você fala assim pia não faz uma coisa dessa mas assim aqui a gente está falando de 2020 então na época já tinha notícia sobre isso você lembra eu acho que estava começando ixi não sei na verdade eu fiquei também na dúvida devia ter pesquisado isso acabei não pulando alguém no chat lembra gente quando que o João de Deus estourou toda a notícia de que ele estava sendo preso porque eu não sei eu chutaria que ela foi antes disso tudo ficar sabendo mas o que aconteceu ela vai pra lá e busca dessa cura por conta das sequelas lá de Fukushima ela fica lá a Nívia está falando foi em 2018 não então já tinha acontecido então eu fico perguntando assim mas o que essa mulher me foi fazer lá tá porque então assim ela ficou conhecida o Dick Algar conheceu ela eles se conheceram pessoalmente e ele falou que ela tinha uma vibração maravilhosa uma das médiuns mais poderosas que ele já viu ela aprendeu ela aprendeu visão remota lá no Havaí onde o Dick Algar mora tá então eles se conheceram pessoalmente lá e aí ela veio então pro Brasil depois e é ela encontrada falecida aos 43 anos tá depois o que aconteceu é que aí descobriram assim na verdade ela cruzou com o caminho com um cara que abusou dela e matou a mulher pra não ser reconhecido um crime bastante tradicional infelizmente tá e aí depois encontram o corpo dela esse fulano aqui aí encontram o corpo dela e fazem o pessoal da embaixada tava presente quando foram fazer o funeral esse tipo de coisa é uma história tão torta né que você fala assim que pé minha gente né tem tem treta aí nessa história então assim de novo assim a gente fica naquele negócio assim o que será que tá acontecendo porque a gente tem eu tava brincando com o Demis eu falei assim essa história da Maria Ursique parece Rutinha e Raquel sabe porque parece o jeito de se explicar tem uma que é boa pra caramba as pessoas associam a energia de Mãe Maria tem a outra que é o cão tá que é uma bruxa má pensa má com força né e aí você fala assim vem cá Rutinha e Raquel não é possível isso tá e aí essa ritome aqui de um lado o Dica Algar falando ela era uma pessoa super boa e de repente ela indo pra um lugar que você fala assim se você era do bem pra que você foi se meter naquele lugar se você não era do bem aí você vem contar com os coleguinha né então fica aquele negócio assim Jesus né não dá pra saber direito o que pensar mas é isso que temos de Maria Orsic tá então vamos lá pra outra parte suculenta agora da live porque aí o Sala menciona então o último vídeo da Helena Danã da segunda-feira passada e aí a Naina fala assim já estamos aqui mesmo então vamos passar o vídeo inteiro né Nívia você pode por favor ler o tweet do Sala posso sim em seu último episódio do Star Nations News Helena Danã discute informações que recebeu sobre uma consciência orgânica alimentando a lua e 17 cápsulas de estase contendo uma tripulação que foi realocada para o seu comando central ela afirma que a consciência orgânica é semelhante a Ptolem que Dave Adair descobriu quando teve acesso a um grande motor de contenção de fusão ET na área 51 em 1971 é isso gratidão Nívia então no sábado o Sala fala mais o seguinte que a a família da Ptolem já está aqui tá então agora a hora que o Adair finalmente começa a falar sobre ela que foi esse ano isso já está dentro de um contexto lembra ele está quase morrendo na verdade ele quase morreu várias vezes ele batia piques do lado de lá e mandava ele pular para cá de volta e a Ptolem cuidando do corpo físico dele para ele segurar por mais um tempinho então já existem descrições de frotas de consciências muito elevadas que já chegaram no sistema solar e aparentemente essa é a família da Ptolem e aí ele estava explicando também que assim quando você tem quando a gente está falando da lua e você tem uma nave tão grande quanto a lua por exemplo existem duas formas dois sistemas diferentes que você pode colocar para usar isso como uma nave você pode colocar ou uma inteligência artificial no controle algumas espécies fazem isso ou você pode colocar uma inteligência orgânica que é o caso da da Ptolem e aparentemente é o caso da nossa lua e a gente não tinha nem ideia tá e a tripulação da nave ela tem uma conexão especial que é tanto genética quanto de alma com a nave e acontece a mesma coisa com as arcas espaciais que tem uma consciência orgânica e tem uma tripulação por isso o estado profundo tá atrás da tripulação que encarnou na terra como humano porque a história é que essa tripulação entra em hibernação e aí as almas que habitam aqueles corpos que agora estão em hibernação começam a encarnar aqui na terra no caso das arcas específicos eles ficam monitorando se tá tudo bem por aqui então eles ficam encarnando de novo e de novo e de novo e de novo pra monitorar como tá a coisa no planeta mas precisando aí eles eles saem o corpo físico ele sai morrendo tá o corpo físico morre aqui a consciência volta pro corpo em hibernação que aí volta a funcionar então muita calma antes de você falar ah eu quero ser uma dessas pessoas porque você vai precisar dar uma morridinha aqui de leve tá então vamos lá agora falar que foi que a Helena Danã falou no episódio 22 que foi apresentado na segunda-feira passada sobre do Star Nation News e aí já aviso pra vocês assim que eu adoro isso também um dia eu pretendo conseguir falar o que o Sala fala e falar o que a Helena fala mas a gente não tem mão gente voz suficiente pra dar conta de tudo isso tá gente então estamos fazendo aos pouquinhos assim dentro do que do que é possível mas chegaremos lá então vamos lá eu fui tirando os prints de tela pra vocês verem as imagens do que ela do que ela foi falando então vamos lá desenvolvimento dos últimos eventos galácticos que estão impactando o futuro da Terra como civilização planetária um o alto comandante Thorhan Eridion da nave de batalha que se é o senhor da Federação Galáctica de Mundos reporta que Luna quando você ouve a Helena falando Luna a gente está falando da Lua tá ela chama de Luna começou a interagir com as consciências dos seres que estavam nas 17 câmaras colocadas no coração dela próximos ao módulo de comando que são as 17 câmaras os podes de seres que estão em hibernação isso não significa uma ação imediata mas algumas tecnologias podem começar a se ativar dentro do planetóide Thorhan relembra que a Lua da Terra foi traduzida a esse sistema solar por uma civilização muito antiga ela é um planetóide natural que foi talhado foi cavado por dentro e onde foram colocadas estruturas artificiais isso é bem comum pelo que eles escrevem quando você está usando naves do tamanho da Lua do tamanho de um planetóide seu coração foi equipado com o mecanismo drive a gente não sabia direito eu estava conversando com a Naina e a gente não sabe direito como descrever isso por isso a gente manteve no original inglês que ela chama de mecanismo drive similar ao de civilizações muito antigas como por exemplo os Pataal que estão no livro Os Semeadores que a Naina conseguiu encontrar lá porque eu não encontrei no Presente das Estrelas e os Anahim que são os Anunnaki essa tecnologia usa uma supra consciência orgânica plasmática viva que é convidada a se incorporar no modo de comando central do planetóide ela não somente aciona a Lua mas também a permite navegar pelo espaço recebendo ordens da equipe da nave comentários que a Helena fez aí mais para o final do vídeo sobre as informações da Lua que estamos cobrindo algumas semanas com as câmeras que foram recuperadas a Lua tem sido objeto de adoração por milênios e mais que isso desde que o homem se deu conta de sua conexão com o céu com a natureza o homem já viu a Lua como algo estranho quando ela chegou já que ela não estava ali desde sempre o homem observou sem entender o que era aquilo como uma bênção uma deusa ou Deus olhando por certas culturas quando se é parte de uma cultura primitiva e se tem algo tão maravilhoso que não se compreende é natural adorar esses seres depois de se dar conta que eles influenciam nos polos gravitacionais da Terra nas marés a influência da Lua nas marés também age sobre todos os fluidos da Terra o que inclui a seiva das plantas o sangue dos humanos o ciclo menstrual feminino que tem a ver com fertilidade e por vezes se conecta aos ciclos da Lua por isso a Lua foi considerada como a deusa da fertilidade ou da feminilidade em algumas culturas isso foi antes de entendermos o que a Lua é agora sabemos que a Lua é um planetóide e não uma deusa não é uma entidade mas um planetóide que foi trazido ao nosso sistema solar por antigas civilizações e foi construído repleta de instalações fábricas portos parciais muitas coisas o centro do coração dela foi hermético por muito tempo e os Koldasi deram as chaves para o teletransporte deram a chave para a federação e para o Torran para que eles pudessem se teletransportar porque não tem porta para você chegar lá no centro nesse coração além do fato da equipe ter sido encontrada nas suas proximidades dentro das câmeras foi encontrado o mecanismo drive que foi instalado lá esse mecanismo utiliza uma entidade que é extraterrestre uma consciência orgânica que não é encarnada é um ser plasmático esse ser funciona como se fosse uma inteligência artificial não é tá mas é como se fosse do computador central da nave esse extraterrestre não é uma deusa não deve ser adorado essa entidade extraterrestre não tem nenhuma influência na Terra o planetóide físico Luna tem pela força gravitacional mas esse ser dentro da Lua não possui interação com os humanos na Terra esse ser está lá fora do tempo linear pronto para liberar tecnologias ou ativar dispositivos o que quer que seja pedido pela equipe de forma alguma Helena recomenda adorar esse ser não há deusa Lua somente um planeta produzido como uma nave cujo mecanismo drive no centro de comando é alimentado por um ser extraterrestre supraplasmático dessa vez Helena nos sugere para nos afastarmos desses pensamentos antigos de adoração conhecimento é poder e também soberania e avanço ou seja é bonito? é mas não trata como Deus aliás nem a Lua nem o Torrã nem o Ea nem ninguém a gente pode considerar como irmãos mais velhos mas não são Deus aí vamos continuar aqui esse tipo de espécie vive no éter do espaço em um estado plásmico eles experimentam uma medida de tempo muito diferente de uma forma não linear eles podem interagir com tecnologia ou encarnar em avatares sólidos que foram preparados geneticamente para receber a sua estrutura morfogenética muito poderosa esses seres são as formas de vida mais avançadas que se conhece os três exemplos que conhecemos e podemos usar como referência são os nove são o estado supremo da evolução eles são a conexão entre a fonte criadora e a criação eles se parecem com protozoários espaciais gigantescos e são feitos de uma estrutura complexa os nove vivem no vazio entre os universos que é a imagem da esquerda aqui para entender melhor como é essa criação podemos contemplar o símbolo muito antigo e conhecido da flor da vida que é o símbolo da direita esse padrão geométrico representa o multiverso ele não é para ser entendido como uma representação plana e sim multidimensional cada círculo é na verdade uma bolha cada bolha é um universo dimensional onde as bolhas se sobrepõem existem conexões entre dimensões e universos encontramos nessas zonas buracos de minhoca e portais estelares para esses universos adjacentes o grande vazio é o espaço que fica entre as bolhas esse vazio é omni existente isso significa que ele não obedece as leis do espaço físico no espaço entre as bolhas onde existe gravidade o tempo pode ser percebido por vezes de forma linear mas no vazio não é assim quando falamos de linearidade e não linearidade do espaço então vamos para a próxima ai que lindo o segundo melhor exemplo é a espécie do grupo dos semeadores eles se chamam O eles são originalmente da galáxia Andrômeda na mesma densidade dos nove mas não habitam no grande vazio sua estrutura plásmica é cristalizada em padrões geométricos de luz que é mais ou menos o que está aí na imagem tá eles são uma consciência coletiva conectada isso significa que eles estão todos conectados não importa onde estejam nem a distância eles se comunicam através do contínuo do universo de uma forma ainda não compreendida ou experimentada pelos humanos nosso terceiro exemplo é um grande homem chamado David Adair enquanto ele trabalhava na área 51 foi colocado em contato com um ser desses em uma nave espacial recuperada o nome desse ser era Pitolem e ela estava ocupando o comando central da nave exatamente como está acontecendo com a lua da terra quando entrou em contato com David Adair Pitolem se transferiu no campo de consciência dele e se conectou a ele segundo Helena fica claro que Pitolem e David Adair tinham uma conexão que transcende o tempo e o espaço caso contrário isso nunca teria acontecido Pitolem disse a David Adair que ela era parte de uma consciência coletiva plasmática que mora no espaço a espécie dela estava a caminho do sistema solar como um grande grupo ela falou disso muitas vezes muito antes da frota da confederação intergaláctica de mundos e os semeadores chegarem ao nosso sistema solar em 2021 porque ela falou isso para o David Adair há muitas décadas atrás Helena especula que Pitolem pode também fazer parte dos O mas ela não tem certeza ela não tem confirmação disso o Sala não falou sobre isso mas a gente já estava no ritmo então a Naina seguiu traduzindo as outras coisas que ela falou então a segunda parte na segunda parte da atualização da Western Nation News da semana passada ela falou da atualização do Valnec de Ahorat que está acompanhando o que está acontecendo num outro sistema sistema estelar onde ainda tem uma base da frota negra tem uma espécie que é regressiva que finalmente se distanciou dos Sikar e dos Greys e aparentemente está tendendo para a Federação Galáctica de Mundos mas é um povo meio interesseiro então eles vão para o lado que tiver mais vantagem não acho que de repente eles ficaram bonzinho não então vamos lá o Valnec de Ahorat reporta essa semana que o governo Ahori que é essa espécie oficialmente cortou todos os laços com o Império Sikar Yeeey mas calma manterão relações próximas com a frota negra de Aldebaran através do seu anexo no planeta Marat Valnec também confirma que a colônia do programa espacial da Força Aérea dos Estados Unidos começou a fazer as malas e iniciou o processo de sair de Marat e voltar à Terra ou seja os nosso malvado humano estão retornando para a Terra vamos lá ver o que vai acontecer nesse negócio por décadas os programas espaciais secretos enviaram funcionários para outros mundos foram enviados a mundos conquistados ou em acordos de interesse de algumas culturas locais os dois maiores centros dessas colônias de programas escuros são sistemas estelares de Altair e Aldebaran os sistemas de Centauro também hospedam colônias humanas mas aí é pelos programas espaciais positivos tá então se vocês ouviram Helena Danan falando só uma observação sobre a tradução porque quem ouve dá a impressão às vezes que ela está falando Altean tá os Alteanos são uma civilização super positiva não é aqui ela fala Altair tá e as pessoas entendem às vezes Altair em português tá que mais então segue as coisas peraí tinha alguma coisa que eu ia falar sobre isso Aldebaran lembrando tem uma colônia Anunaki também bastante expressiva e a Mari Orsic e os povo lá os Hanebu essas coisas assim o que eles diziam é que eles estavam se conectando com os seres de Aldebaran para puxar as tecnologias de lá e fizeram acordo com os negativos tá e por que que isso daqui é importante também essas colônias que o programa espacial secreto humanas da terra que existem em outros lugares alguns anos atrás o Alex Collier foi o primeiro até onde eu saiba que começou a falar que os Andromedanos por exemplo começaram a interferir nas coisas que estavam acontecendo aqui na terra porque a previsão é que daqui a 300 anos esse programa espacial secreto negativo que tinha surgido aqui na terra em parceria com os reptilianos Sicar e com os Greys ia sair tocando terror pela galáxia e por isso então que todos eles vieram pra cá pra impedir que isso acontecesse tá e lembra que eles viajam no tempo então eles tem como como fazer isso e aí por fim a gente tem uma mensagem de é pra aqui pros humanos gente alguém quer ler a mensagem de é quem quem pega essa posso ler gratidão o universo é surpreendentemente vivo preenchido por uma abundância de existências nem todos os mundos sustentam vida orgânica mas todos os planetas e todas as estrelas estão animadas com a sensiência em muitos níveis diferentes de consciência através do espaço e do tempo todas as formas de vida estão animadas por consciência mas nem todas veem a percepção universal de suas naturezas e de suas potências tudo no universo está em uma curva evolucionária tudo cresce exulta e se reforma tudo é cíclico o tempo é feito de ciclos os ciclos não estão em um padrão linear nem em um padrão circular são padrões esféricos ciclos são curvas que se movem de forma complexa através dessas esferas sempre terminando conectando o fim ao começo como se reformasse infinitamente as letras de um alfabeto invisível eles são o caminho e eles são ao mesmo tempo o todo tempo é sentiente e tem a inteligência que supera as limitações do tempo linear a sua consciência precisa sair do avatar de sua encarnação biológica aprisionante quando você sai do tempo linear você compreende por completo o que é o tempo e seus ciclos agora vamos falar de amor amor é a frequência que une tudo na criação amor não une somente a matéria une também a consciência a fonte criadora quando você ama alguém e esse amor ressoa em reciprocidade a frequência primordial universal une os seus corações juntos nesse estado de pura beleza e alegria você vibra em uma velocidade acima da luz você experimenta a emoção original do criador você deseja compartilhar esse amor e você o radia pela infinidade do seu universo você estará se tornando um com o todo com o universo e com a criação universal amar é vibrar na velocidade da frequência original da criação você é um com o criador eu amo que eu consigo sentir o seu coração batendo e sua consciência pulsando eu entendo seus pensamentos e sentimentos amar é compartilhar uma frequência mútua que nos entrelaça com o coração do criador amar é como lançar uma flecha sem volta no coração do destinatário amar é forjar uma conexão amar é compartilhar essa conexão na frequência do amor como todas as frequências são emaranhados ressonantes você ama esse mundo e você o envia cura e vibrações revigorantes você ama esse mundo e consegue ouvir o seu coração batendo às vezes você ama um ser que não ressoa a conexão do amor de volta então vem a dor dor é uma desarmonia de frequências experimentada entre duas pessoas quando um emaranhamento é dissonante os mistérios do amor são fáceis de se compreender os experimentando em você mesmo você consegue compreender somente o que você experimenta essa conexão é chamada emaranhamento frequencial caminhe descalço nesse planeta respire o ar puro solte os cabelos sob o céu estrelado dance livremente no caminho de vida que você escolheu que coisa mais linda gratidão Nívia olha a cigarra que está aí atrás de você deu um toque a mais para a sua para a sua leitura nossa desculpe não achei ótimo porque aí ornou ornou com as coisas aqui né e aí a Helena também depois ela faz um comentário sobre essa mensagem de Ea falando que Ea é um ser de outro mundo alguém diferente que passou pelo processo de grande transformação para se tornar imortal e um alquimista cósmico ele conhece o coração do criador e ama compartilhar tudo que sabe com todos e aí lembra gente assim que quando Ea chegou aqui na Terra isso aconteceu há 375 mil anos atrás e então em 375 mil anos dá para ele ter virado uma pessoa mais melhor né qualquer um de nós 375 mil anos depois seria um pouquinho mais madura né minha gente tá porque lá atrás às vezes ele fez umas coisas assim que a gente fala não é não fio fala uma coisa dela ele é fio também tá assim como todos nós ainda bem né beijo pra santa cortez aqui que tá tá nos assistindo então vamos gente uma hora e meia de live vamos lá que ainda temos notícias então aqui a gente tá ah por céu vamos lá peraí deixa eu ver aqui a Mônica tá tá fora Nívia você pode ler aqui a o o tweet você quer que o Antônio ver não eu posso ler a Aerospace Corp está liderando uma iniciativa de 30 empresas para promover uma força de trabalho mais diversificada e inclusiva na indústria espacial esta é a mesma empresa que o inventor Dave Rossi diz conduzir uma extensa vigilância de Helena Danan e está por trás de uma campanha pública de difamação para desacreditar suas alegações de contato extraterrestre porque Danan é uma ameaça a agenda espacial do Aerospace Corp isso gratidão Nívia é então gente vamos puxar um tricô aqui para vocês dar uma tricotada juntas tá então vamos lá ó essa empresa chamada Aerospace tá corporação Aerospace oficialmente ela é uma corporação sem fins lucrativos que aconselha agências governamentais e opera um centro de pesquisa e desenvolvimento financiado pelo governo federal norte-americano e que até agora contou com voluntários e apoio administrativo da aérea espacial ah coisa fofa né se não fosse a parte escura do programa social secreto tá o que que o Sala fala disso exatamente Nívia sei né com cedilha ainda para deixar e piscilone para deixar mais claro o que que o Sala fala no sábado sobre isso ele fala que talvez estejam atrás da Helena porque ela fala de um Rubem Júpiter que é o posto de comércio envolvendo grandes corporações terrestres e dietês que assinaram os acordos de Júpiter em 2021 que inclui a SpaceX a Blue Origin a Virgin Galactic mais o Deep State ele foi excluído dos acordos de Júpiter tá e por isso eles estão tentando construir uma alternativa que inclui essa organização essa corporação aqui e o Sala avisou no sábado que a Helena falaria disso na atualização dela de hoje que ela postou hoje se você olhar a capa ela vai falar desse hub em Júpiter então como eu estou aqui obviamente eu ainda não sei o que foi que a Helena falou tá minhas gente nas internadas aqui provavelmente a gente vai falar disso a semana que vem porque o Sala vai fazer referência a isso então a gente vai também falar da Helena na semana que vem aí o que que me chamou a atenção disso é a gente entrevistou né o Demis conseguiu entrevista com o Dave Ross a gente estava conversando com ele nos bastidores depois e eu tinha esquecido totalmente porque eu como não era eu não podia falar eu fiz questão de não lembrar também porque aí eu não corro risco de falar porque às vezes os neurônios aqui dão um curto circuito né gente a gente fala que a gente não deveria então eu esqueci totalmente a informação que o Dave tinha dito para ficar atento para essa empresa especificamente porque muitas das coisas negativas feitas pela facção escura do programa espacial secreto eram feitas usando essa essa empresa aí que não por acaso é financiada pelo governo federal norte-americano tá então ele tinha dito olha para essa empresa dá uma investigada nisso porque lá tem muita coisa escura a gente assim ai ui tá mas eu esqueci totalmente dessa dessa informação e aí agora que não era para a gente falar publicamente mas agora que o Sala falou ele jogou no Twitter da vida então agora a gente também pode falar sem medo né porque o Sala já fez serviço tá bom então vamos seguir aqui para o próximo aqui ai mais uma história suculenta é Mônica quer pode ler a mensagem do tweet que está na tela sim vamos lá um documento não classificado que estabelece os padrões para relatórios de UOPs em diferentes domínios encontrados pelos militares dos EUA e serviços aliados em todo o mundo acaba de ser obtido através da FOIA o documento também menciona a recuperação de materiais de OVNIs o que levanta uma provável ligação com o manual de operações especiais 101 que foi um documento vazado do Magic Eyes Only aparentemente criado por volta de 1954 SOM 101 continha os protocolos secretos para a recuperação de OVNIs por equipes de recuperação de acidentados especialmente treinadas que operariam em todo o mundo Clifford Stone afirma que durante seu serviço militar de 1969 a 1991 ele participou de quase duas dúzias de operações de recuperação de acidentes em todo o mundo para os projetos Moondust e Blue Fly o documento FOIA não classificado sugere uma versão mais altamente confidencial que está em operação há décadas gratidão Mônica então gente eu não vou falar de novo aqui sobre o Clifford Stone que é um dos primeiros denunciantes que a gente vai falar ele esteve no projeto Disclosure lá em 2001 é um fofo que nossa assim perdeu tudo na vida morreu na pobreza mas um querido tá porque eu já falei dele antes e a Anívia fez um corte de uma das lives anteriores em que a gente explicou quem era o Clifford Stone e o que que eram os projetos Moondust o que que era o Blue Fly esse tipo de coisa então por isso que eu não vou falar disso agora porque temos coisas suculentas para falar desse documento aqui tá então o Sala no sábado que ele fala que ele lembra o seguinte no final do ano passado com a tal da lei né do NDA essa lei determinou que os arquivos de UAPs eles deveriam ir para o arquivo nacional então faz sentido que exista um documento que padroniza esse relatório e aí a Sônia foi traduzir para a gente um tweet do Dean Johnson que é um cara que o Sala segue costuma ele costuma fazer comentário sobre os tweets do Dean Johnson mesmo que muitas vezes eles não concordem eles não necessariamente tem a mesma opinião sobre as coisas mas a gente eu vou ler para vocês o que foi que o Dean Johnson falou para vocês terem uma ideia do que estava no relatório inicial dele e vou ler rapidinho gente que já estão quase duas horas de live então vamos lá o tweet do Dean Johnson começa assim notícias de última hora lei de liberdade de informação procedimentos para relatórios de fenômenos anômalos não identificados em todo o mundo 19 de maio de 2023 escrito pelo Douglas Dean Johnson 19 de maio de 2023 o Estado maior conjunto divulgou aos comandos militares unificados de todo o mundo os procedimentos uniformes a serem seguidos para coletar dados e relatar encontros militares contemporâneos com fenômenos anômalos não identificados UAPs usando um modelo de relatório detalhado observações iniciais os aspectos dignos de nota que vejo na comunicação do Estado maior conjunto de maio de 2023 um parágrafo introdutório afirma que o governo do Zewa tem observado UAPs dentro ou próximo ao território e ou a áreas operacionais dos Estados Unidos de seus aliados e de seus adversários a observação identificação e possível mitigação de UAPs constitui uma prioridade para os formuladores de políticas repara que a Aro está dizendo que nada disso existe lembra né legisladores e combatentes do Zewa devido às implicações dessas anomalias para a segurança nacional exploração de tecnologias avançadas em basamento das decisões dos formuladores de políticas e de combates os relatórios sobre incidentes de UAP devem ser transmitidos para os escalões superiores em 96 horas mas qualquer relatório de envolvimento de UAP deve ser transmitido em 12 horas envolvimento de UAP significa uma resposta cinética ou não cinética UAP com a intenção de impedir interromper ou destruir o fenômeno e ou seus objetos o procedimento de relatório da mensagem do Estado maior conjunto se aplica apenas a detecções ou encontros que demonstrem comportamentos não compreendidos de imediato por sensores ou observadores que incluam fenômenos que demonstrem capacidades ou materiais visíveis que cedam os limites de desempenho conhecidos não se aplica a incidentes incursões ou envolvimentos de fenômenos identificáveis e não anômalos por exemplo aeronaves não tripuladas e entre aspas comentário nosso aeronaves humanas que se sabe que são do programa espacial secreto e outros recursos ou materiais que não excedam envelopes de desempenho conhecidos ou previsíveis esses incidentes continuarão relatados por meio dos processos e mecanismos estabelecidos a matriz do relatório busca 11 categorias de informações características barra comportamentos anômalos exibidos pelo AP por exemplo nenhuma superfície de controle visível aceleração extrema mudança de direção detecção por determinados sensores mas não por outros e porque às vezes você vê no infravermelho mas você não está vendo no físico no visual tá esse tipo de coisa e efeitos do AP em equipamentos por exemplo controles mecânicos elétricos sistemas de armas sejam eles persistentes ou transitórios lembra a live que a gente estava falando dos fenômenos do ASP que saíram nos silos de núcleo de ar desativando tudo por exemplo isso a ARO coordenará o manuseio de quaisquer o AP objetos e materiais de incidentes intrusões e combates mas a recuperação e a transferência de itens identificáveis e não anômalos de origem desconhecida continuam a ser gerenciadas pelo FMP que é o programa de material estranho do DOD que é o departamento de defesa sério mas se a ARO está dizendo que não existe tudo isso ela vai coordenar o que que não existe né pelo amor de Deus os comandos militares devem permitir a implantação de sensores especiais dentro da área de sua responsabilidade para detecção observação e identificação em áreas sensíveis e durante testes ou implantação de capacidades especiais contexto adicional em seu site a ARO chamou o sistema de relatório militar definido na genadmin de maio de 2023 de relatório operacional atual para o AP em 6 de março de 2024 o diretor interino da ARO Tim Phillips disse a jornalistas convidados que a ARO está recebendo entre 90 e 100 entre 10 casos por mês através desses canais mas não tem nada aqui pra ver gente disse também estamos tentando desenvolver o comando e o controle os meios pelos quais outras entidades governamentais possam nos relatar incidentes de UAP quanto aos relatórios de pilotos civis sobre UAP o site da ARO afirma que eles são recebidos por meio da FAA que é a Administração Federal de Aviação o sistema de relatórios de UAP para eventos contemporâneos associados a militares é separado do sistema de relatórios seguros da ARO para receber relatórios de funcionários ou antigos funcionários do governo do ZEUA de membros do serviço militar ou de contratados com conhecimento direto de programas ou atividades do governo dos Estados Unidos relacionados a UAP que remontam a 1941 1945 lembrando que o relatório histórico da ARO falou que não aconteceu nada em Frostburg eles podem ser acessados no site da ARO a ARO ainda não dispõe de nenhum sistema para receber relatórios de observação de UAPs vindos do público em geral do tipo não queremos sabermos nada disso né só que só que nesse nesse tweet no documento esse documento que a gente estava falando agora não é um documento secreto ele foi obtido pela lei de liberdade de informação FOIA mas ele não é secreto mas tem um outro que é e que foi vazado que é esse documento que está aqui na tela que o Ryan Wood gastou um tempão para conseguir autenticar ou seja para provar que ele é legítimo apesar de ele ter chegado por vias né estranhas porque foi vazado então esse documento o SOM 101 de 1974 o Ryan Wood diz que é legítimo e aí o Antônio então foi olhar para falar assim mas que documento é esse minha gente porque ele consta nesse livro Magic Eyes Only que é o livro escrito pelo Ryan Wood que já foi entrevistado em outras ocasiões pelo Sala e o Antônio foi então levantar para a gente assim o que foi que eles conversaram da última vez você pode ler o seu resumo aqui Antônio sim Magic Eyes Only de Ryan Wood é um livro fundamental que se aprofunda no fenômeno dos óvnis e na emergente disciplina da exopolítica os supostos acidentes e recuperações secretas de óvnis que são extremamente extraterrestres na origem o livro oferece uma lista detalhada de 74 casos conhecidos de supostos acidentes de óvnis e recuperações gerenciados secretamente pelo governo e serviços militares do EUA e outros países importantes os casos são listados cronologicamente começando com o suposto acidente de 1897 em Aurora Texas e terminando com o suposto acidente de óvni na ilha de Lewis Escócia em 1997 o livro oferece uma estrutura analítica para avaliar a autenticidade de cada caso de acidente e recuperação de óvni baseado em sete categorias de evidências testemunhas fontes zingers conteúdo cronologia sem anacronismos e forenses cada categoria é atribuída a um fator de ponderação que multiplica as evidências encontradas para cada categoria permitindo diferentes níveis de autenticidade para as evidências de qualquer caso particular de acidente e recuperação de óvni o documento mais significativo discutido no livro é o manual de operações especiais SOM1-01 vazado para a comunidade óvni em 1994 que descreve os procedimentos para o pessoal envolvido em vários aspectos de acidente e recuperação de óvnis o pai de Ryan Wood Dr. Robert Wood analisou a autenticidade do SOM-01 e concluiu que é um documento autêntico da era de 1954 delineando os procedimentos usados pelo pessoal oficial secretamente envolvido em acidentes e recuperações de óvnis o livro não é apresentado como uma coleção conclusiva de evidências alguns casos requerem mais investigação e alguns podem eventualmente ser mostrados como tendo pouca substância no entanto fornece um guia valioso para abordar a complexa arena dos acidentes e recuperações de óvnis de maneira analiticamente rigorosa é uma leitura essencial tanto para pesquisadores de óvnis especialistas quanto para novatos entrando em estudo de casos de acidentes e recuperação de óvnis tem uma nota do JUFOF que segundo Ryan Wood ele publica documentos oficiais e cita depoimentos e apresenta provas físicas onde centenas deles tinham o mais alto nível de sigilo e tinham ligação com majestosos 12 compostos por 12 militares e cientistas de alto escala essa fonte foi encontrada num site alemão eu achei engraçado o JUFOF que você tá o que eu achei interessante assim então falando para as pessoas segundo quando ele usa essa expressão magic eyes only o que ele tá dizendo também é que assim esse documento é para ser visualizado apenas por um dos 12 majestosos ele não tá disponível para as ralé que é a gente para as ralé que é nem a gente para ter acesso a essa informação a gente só consegue descobrir quando esse documento é vazado tá e aí o que é interessante assim o que é esse trabalho de autenticação que eles falam que fizeram então você imagina que assim de repente chega na mão deles um documento como esse que tá aí na tela tá e aí eles vão olhar assim que época que esse documento foi escrito tá os departamentos que aparecem escritos nesse documento existiam naquela época ou não existiam o tipo de máquina de escrever em que foi digitado isso era o que existia naquela época no local onde esse documento disse que foi feito ou tem alguma inconsistência aí o tipo de papel parece fazer sentido com o que era na época então eles vão checando todo esse tipo de coisa para procurar qualquer indicação de que o documento foi forjado e que ele não é original daquela época algumas semanas atrás a gente falou da história a gente se descobriu que quem estava vazando esses documentos eram três ex-agentes da CIA o que por um lado assim algumas pessoas falaram assim e ferrou porque se eram agentes da CIA da contra-inteligência eles ficaram vazando coisa falsa para enganar todo mundo na contra-inteligência mas por outro lado isso é possível por outro lado tinha gente falando assim não mas por outro lado pode corroborar esses documentos porque se os povo estavam lá dentro da CIA provavelmente os documentos são reais então aí fica aquele negócio e você não sabe exatamente o que está acontecendo mas a gente segue se divertindo tá gente então assim na pior das hipóteses é diversão garantida então pela diversão a gente sempre está tudo certo né então vamos para a próxima próxima notícia aqui aqui a gente tem um tweet que foi super longo o Antônio você viu que assim é não foi você que fez desculpa foi a Letícia que fez o resumo então quem quer ler essa daqui Nívia ou Mônica só que você vai ter que ler pelo slide tá porque não coube tudo na tela eu posso posso ler o tweet Neste artigo do político Chris Mellon defende que o governo divulgue o que sabe sobre ovnis e operações de recuperação de acidentes usando fontes amplamente aceitas pela grande mídia a maioria concorda com ele que a divulgação governamental é uma boa ideia devido a necessidade sempre presente de maior transparência e responsabilização governamental o problema com seu artigo no entanto é que ele enquadra a divulgação como algo que ainda está para acontecer e que precisamos que os funcionários públicos divulguem tudo o que sabem para termos progresso genuíno essa perspectiva ignora que existem dois tipos de divulgação de ovnis em jogo precisamos distinguir entre divulgação oficial e divulgação pública embora a divulgação oficial ou governamental ainda não tenha acontecido como melancorretamente salienta a divulgação pública já aconteceu na forma de muitas centenas de denunciantes contactados testemunhas e etc que se apresentaram para revelar o que sabem sobre o tópico embora haja uma escassez de dados de fontes oficiais há uma abundância de informações credíveis de testemunhas em primeira mão de extraterrestres visitando nosso planeta operações de recuperação de ovnis reuniões de ets com autoridades governamentais acordos sendo fechados e etc o artigo de melon diz que a divulgação oficial é a única alternativa o que é um desserviço a muitas centenas de bravos denunciantes contactados e etc que se apresentaram para compartilhar o que sabem ao longo dos últimos 50 anos começando com as revelações inovadoras de standale no final da década de 1970 melon como muitos outros envolvidos nas organizações que ele cita projeto galileu coalizão científica para estudos de uap e etc são capangas de uma divulgação limitada supostamente baseada em uma metodologia científica rigorosa que eles endossam e que na realidade esconde o quadro mais amplo em relação à vida extraterrestre e aos programas espaciais secretos é necessário dar mais ênfase à avaliação de todos os depoimentos de denunciantes e testemunhas oculares em vez de ignorá-los e focar apenas em alguns poucos cujos depoimentos não revelam o panorama geral e equivalem a uma divulgação limitada se o governo possui destroços de ovnis é hora de revelá-los é isso gratidão Nívia então esse é o título desse artigo do site que chama Político que é um site americano não é português não e aqui o que o Sala está falando dessa mensagem primeiro ele faz assim ele fala que ainda que ele tenha as diferenças de opinião em relação ao Chris Mellon ele fala que esse artigo foi muito bem escrito e que todo mundo concorda que seria ideal que os governos fizessem essa divulgação facilitaria muito a vida para todo mundo mas ainda que isso seja o ideal o Sala acha e eu concordo com ele de que isso é bem pouco provável porque aparentemente os governos estão lutando para manter o status quo do jeito que está com todo mundo vamos combinar comprado por pessoas que estão por trás deles que são os poderosos de verdade cuja cara a gente não vê a gente não sabe que eles são porque não são pessoas famosas e propositadamente eles ficam escondidos e não querem ser famosos tá mas então assim o que o Sala lembra é que assim a revelação pelo governo ainda que ela seja desejável a gente está 80 anos esperando que eles façam isso gente tá então se a gente está esperando 80 anos quanto tempo mais a gente tem que esperar e quando você usa só denunciantes militares e acha que assim ah só os militares tem informação fidedigna tá você ignora alguns deles como por exemplo o Bob Lazar e o Stendale que começaram a falar há décadas atrás tá então vou ler rapidinho aqui um resumo da Letícia sobre esse artigo do que o Chris Mellon escreveu para político então lembra assim é o Chris Mellon que é aquela figura que o Sala chama de limited hangout então assim o tipo é o cara que quer a divulgação mas nem tanto assim também muita calma nessa hora tá então vamos lá o que é que ele fala nesse artigo embora haja avanços na transparência do governo sobre avistamentos o Pentágono e a comunidade de inteligência ainda não comentaram se tiveram algum contato direto com esses objetos apesar dos rumores persistentes de que o governo do Zewa recuperou materiais de queda de OVNIs e até mesmo que o governo tem trabalhado secretamente para fazer tecnologia de engenharia reversa a AARO é encarregada de revisar todos os acordos de não divulgação que são os tais dos NDAs relativos aos OVNIs avaliar todos os documentos históricos de inteligência de OVNI e estender proteções a qualquer pessoa que tem assinado um acordo oficial de sigilo do governo do Zewa relacionado aos OVNIs permitindo assim que eles se apresentem sem medo de serem processados a AARO não é obrigada a partilhar as suas conclusões com o público apenas com o Congresso a democracia requer transparência censurar informações de vital importância impede o progresso científico e tecnológico e mina a fé no governo nós possuímos qualquer descoberta quaisquer materiais recuperados e quaisquer programas governamentais secretos que possam ter existido foram financiados por impostos americanos e como tal quaisquer rendimentos pertencem ao contribuinte ao povo no caso a gente está falando dos americanos então pertence ao povo norte-americano quando feito lá nós podemos lidar com isso dados de pesquisas revelam que a maioria dos americanos já acredita que não estamos sozinhos no universo e que alguns dos OVNIs são na verdade naves extraterrestres não controlamos OVNIs imagens e satélites estão por toda parte algoritmos já estão sendo escritos para identificar OVNIs do espaço é apenas uma questão de tempo até que surjam melhores imagens e dados de OVNIs a divulgação é apenas uma questão de tempo nações estrangeiras e grupos científicos civis em todo o mundo estão empreendendo campanhas de coletas de informações sobre OVNIs o sigilo sufoca a ciência se tivermos recuperado tecnologias fora do mundo as nossas melhores e mais brilhantes mentes deveriam estar empenhadas em avaliá-las é hora de reduzir as tensões internacionais se tivermos tido algum contato com outras formas de vida uma reformulação das relações internacionais será inevitável quase certamente para melhor nenhuma ameaça eminente parece improvável que revelar a verdade mudaria o padrão de comportamento dos OVNIs que temos observado há muitas décadas no caso improvável de existir uma ameaça as nossas probabilidades de sobrevivência são obviamente muito maiores se reconhecermos a possibilidade de trabalharmos com outras nações certo pessoal então assim artigo interessante mas é assim Sala fala assim ah fofo meigo eu acredito que o Sala pensou assim há um tempo atrás só que essa altura acho que ele também já desistiu já está falando assim não vai rolar então vamos lá só que aqui ele menciona esse denunciante que é o Standale que deu uma entrevista para o Sala em 28 de agosto de 2023 muito louca entrevista então eu trouxe aqui só para a gente porque já estamos com duas horas de live eu trouxe aqui só o resumo que o Sala colocou no site dele falando sobre essa entrevista e não um resumo da entrevista inteira para não demorar demais então quem foi Standale ele foi um cadente da Academia da Força Aérea mas saiu antes da graduação para trabalhar como programador de computador e físico em Dallas, Texas seu conhecimento avançado de sistemas de propulsão eletrogravítica chamou a atenção de um grupo de um projeto de engenharia reversa ultra secreto de tecnologias de discos voadores liderado pelo doutor Edward Teller seus projetos de sistemas eletrogravídicos levaram Dale a ser recrutado para participar do projeto e também a ser abordado pelo FBI para trabalhar como um agente secreto Dale eventualmente decidiu deixar o governo e o ZEWA para a Austrália porque estava zoada a vida dele ele estava bem preocupado casado com filho então bem preocupado com o bem estar de todo mundo e foi recomendado por uma posição em um projeto semelhante de engenharia reversa envolvendo eletrogravídica e um projeto aeronáutico altamente classificado em Melbourne do Austrália ou seja caiu na mesma coisa por lá depois de ser entrevistado e comparar notas sobre eletrogravídica com cientistas de projetos australianos Dale se recusou a cumprir disposições de sigilo excessivamente rigorosas lembra que a gente falou lá no começo que as punições para quem do sigilo são muito mais rigorosas fora dos Estados Unidos ele também foi informado por membros australianos de um grupo de controle internacional secreto que compartilhou informações sobre extraterrestres trabalhando diretamente com vários estados na ação para obter bases subterrâneas e construir naves espaciais avançadas Dale se escondeu para se proteger por saber demais e sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1977 ele saiu da clandestinidade para participar de um documentário de TV australiano chamado UFOs Are Here ou seja UFOs Estão Aqui lembrando que o Sala é australiano tá então tudo que acontece na Austrália para ele é mais fácil de acessar ele ainda acessa muita informação vinda da Austrália o Dale ele ficou morando na Austrália por um bom tempo ele não tinha autorização para voltar para os Estados Unidos ele pôde pôr os pés no solo americano mais recentemente ele ficou muitas décadas sem poder voltar então nesse programa australiano em 1977 tá ele revelou o seu conhecimento de projetos classificados de engenharia reversa nos Estados Unidos e na Austrália em 78 ele escreveu o seu primeiro livro que é esse que está aí na tela do lado da cabecinha dele tá que chama A Conspiração Cósmica onde ele expôs como os governos em todo o mundo estavam cooperando para encontrar estudar e fazer engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres ele acredita que estamos à beira de um grande engano ufológico a tal da invasão falsa tá as lisonismas envolvendo diferentes facções extraterrestres que desejam manipular ou salvar a humanidade tá então esse é esse é o cara que o Sala mencionou vamos para a próxima tá aqui a gente vai ter duas notícias do The Hill na sequência Mônica você pode ler o tweet por favor vamos lá esse artigo do The Hill expõe a oposição contrastante entre o escritório do pentágono ARO e o congresso dos EUA DIR deve ser diretório de inteligência nacional quando se trata de testemunhos de denunciantes de programas secretos de engenharia reversa envolvendo destroços de ovnis recuperados que foram oficialmente desmentidos no relatório histórico da ARO duvido que um comitê seleto da Câmara ou uma renovada lei de divulgação de ovnis resolve esse conflito já que os eventos globais em breve tornarão irrelevantes os esforços oficiais de divulgação de ovnis Ah, que maravilha né, a gente continua agora com aquelas notícias assim, todo mundo achando que vai acontecer a gente fala assim para para de achar que vai acontecer não vai acontecer porcaria nenhuma né Antônio você pode ler por favor o resumo que o Fernando fez desse artigo pra gente será que o Antônio está aqui estou aqui é o slide 19 na 19 em 8 de março de 2024 o Departamento de Defesa publicou um relatório mais significativo sobre ovnis em pelo menos duas gerações mostrando o envolvimento do governo dos EUA com fenômenos anômalos não identificados ou ovnis infelizmente o relatório do gabinete de resolução de anomalias em todos os domínios a a aro do pentágono é enganoso e como tanta propaganda governamental relacionada com ovnis ao longo de sete décadas diz o leitor para seguir em frente não há nada para ver para começar não faz menção de como começou a investigação oficial do governo dos EUA sobre ovnis no memorando histórico de 1947 o tenente general e futuro presidente do estado maior conjunto Nathan Twinning afirmou que os ovnis são reais e não visões ou fictícios ele também descreveu sua característica de voo como incluindo taxas extremas de subida manobrabilidade e ação que deve ser considerada evasiva quando avistada ou contatada por aeronaves e radares amigos nem o relatório da AADO menciona a mais antiga avaliação de inteligência sobre ovnis que sobreviveu uma análise do final de 1948 que descobriu que muitos relatos de ovnis vieram de observadores que por causa de sua formação técnica e experiência não parecem ser influenciados por sensacionalismo infundado nem inclinados a relatar informações explicáveis o documento omitido notou múltiplas observações de estranhos discos metálicos com um fundo plano e um topo redondo outros incidentes envolveram discos ou bolas de prata ou e bolas de fogo que perseguiram as tripulações aéreas da segunda guerra mundial sobre a Europa e o Pacífico embora omitido pela AADO todo esse contexto histórico permanece significativo porque até hoje continuam a surgir imagens e vídeos de objetos que se enquadram em descrições semelhantes na verdade o ex-diretor da AADO declarou isso abertamente durante uma apresentação da NASA em maio de 2023 sobre OVNIs que o pessoal militar dos EUA está observando orbes metálicos em todo o mundo fazendo manobras aparentemente muito interessantes além disso a AADO não forneceu uma explicação plausível para os encontros mais recentes dos aviadores navais incluindo uma quase colisão angustiante com objetos esféricos que exibiam características de voos extraordinários pior de tudo a revisão da AADO deturpa a análise histórica mais exaustiva e abrangente dos incidentes de OVNIs conduzida em nome da Força Aérea pelo Bater Memorial Institute no início da década de 1950 de acordo com a AADO o relatório resultante concluiu que todos os casos que tinham dados suficientes foram resolvidos e explicáveis mas não foi isso que a análise Bater descobriu a deturpação das suas conclusões pela AADO diz muito por último a AADO afirma que não encontrou evidências empíricas de que os EUA governo do EUA e empresas privadas têm feito engenharia reversa de tecnologia extraterrestre mas as negociações categóricas do relatório juntamente com comentário recente do antigo diretor da AADO colocam a agência numa posição embaraçosa Christopher Mellon o ex oficial de inteligência civil do pentagono declarou recentemente que os principais denunciantes de óbvios não confiavam na AADO e em vez disso recuperam ao congresso e ao inspetor geral da comunidade de inteligência a AADO parece ter conduzido pouca investigação para lendas de entrevistas superficiais enquanto inspetor geral da comunidade de inteligência é um funcionário responsável pela aplicação da lei com autoridade de investigação formal o resultado é uma desconexão notável entre o relatório da AADO e que o que os membros do congresso revelaram depois de um inspetor geral os terem informado em janeiro após o briefing confidencial de um grupo bipartidário de 16 membros cinco foram citados dizendo que consideram o denunciante da obra em David Grosch ou suas elegações como credíveis legítimas ou com mérito vários membros observaram que o briefing deu informações sobre locais específicos e contratantes privados de defesa aparentemente alinhado com as informações de Grosch tais reações em conjunto com a investigação em curso de dois anos do inspetor geral sobre a queixa de Grosch parecem incongruentes com a conclusão da AADO AADO não sabe onde vai na verdade assim o artigo você vê assim eles foram listando porque aí o repórter Coxinha se deu o trabalho de falar assim a Aro tá falando que não tem ele começa a citar relatórios dos militares e fala assim mas e esse aqui e esse outro 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 e fala assim a Aro vem cá tá um tantiquinho ridículo esse negócio aí né minha gente tá mas a a minha interpretação o que o Sala fala no sábado é que assim parecia uma dança de chapéus negros e brancos sobre o tema dos óvnis né eu acho que no ponto onde a gente tá alguém ter a cara de pau de fazer o que a Aro fez de falar assim não tem não tem nada nunca teve nada eu acho que serve para despertar as pessoas tá porque assim aí fica tão ridículo mas tão ridículo que até uma publicação bem dentro da caixa como o The Hill fala assim gente aí vocês exageraram né minha gente então eu acho que assim é que é um movimento que muita gente tem falado dos escuros né porque assim tá tão absurdo mas tão absurdo que tá tão absurdo que mais gente começa a despertar por conta da absurdidade dos escurícios né tá tudo certo vamos lá e na sequência a gente tem um outro artigo do The Hill que apareceu um pouco depois esse é 16 de março depois a gente veio a Margarete falando chinelada na aro é isso mesmo merecia né a gente merecia mandar um chinelo gigante pra entregar lá pra eles né e aí depois no dia 21 de março o The Hill publica esse outro artigo com título a nova revisão histórica dos OVNIs do Pentágono escolhe seletivamente a sua história tá aí aqui como foi a Mônica que fez o resumo Mônica eu vou ler o tweet aí você lê esse resumo tá bom perfeito então esse artigo do The Hill mostra como o recente relatório histórico de OVNIs da Aro está repleto de omissões e distorções significativas que refletem o que foi feito décadas antes por uma facção antidisco voador do Pentágono pra desmascarar as tentativas da Força Aérea barra Projeto Blue Book de avaliar objetivamente o fenômeno do disco voador o relatório da Aro mostra que a facção antidisco voador continua operando apesar dos melhores esforços de outros no Pentágono para promover a transparência e a divulgação aí você pode ler por favor o resumo sim o texto aborda um relatório do Departamento de Defesa dos EUA sobre o envolvimento do governo com fenômenos anômalos e OVNIs mencionando a falta de evidências de tecnologia extraterrestre esse relatório que foi divulgado em 8 de março demonstra a tendência de sete décadas de ofuscação e desvio oficial de informações sobre OVNIs obscurecendo deliberadamente o fato de que os relatórios públicos estão repletos de provas de naves desconhecidas que mostram o que parece ser uma tecnologia extraordinária também destaca a figura do capitão Edward Huppelt e incidentes envolvendo OVNIs e a postura da força aérea em relação a eles Huppelt questiona uma mudança na análise de OVNIs nos anos 50 e sugere que houve influência indevida sobre a narrativa dos OVNIs O relatório da Aro reflete aspectos da facção antidisco que desacreditava relatos de OVNIs No geral o texto destaca questões de transparência ocultação de informações e manipulação da narrativa em torno dos OVNIs Palhaçada né gente eu estava vendo aqui no comentário agora eu entendi porque tinha gente aqui então assim deixa eu contar para vocês só para vocês rirem aqui a Margareth estava falando é isso aqui que eu falei para mandar a chinelada na João falou Raider de preferência a Margareth falou assim porque a chinelada ajuda a abrir os olhos eu já imaginei aquela chinelada bem forte então ajuda a abrir os olhos os ouvidos né e ela falou para dar uma chinelada portuguesa e eu perguntei assim qual a diferença da chinelada portuguesa e aí a Margareth explicou é que originalmente a chinelada portuguesa é de madeira gostei outra pessoa no chat em uma outra live sugeriu tá mancada que seria chinelada de madeira adorei a Aro está merecendo a gente deveria fazer o troféu chinelada de madeira tá mancada da semana né o que o Sala fala mais sobre esse artigo então no sábado ele fala o seguinte o processo de desacreditar tá tudo que existe de em relação aos ovnis foi a mesma coisa o que está acontecendo agora foi a mesma coisa que foi feito com o projeto Blue Book que surgiu lá em 1953 minha gente tá ou seja essa facção anti-ovni existe há 70 anos tá na época o Chief of Staff da Força Aérea que era um tal de Vandenberg disse pra retirar do Blue Book a hipótese alien do relatório não vai ter essas coisas alien coisa nenhuma tá e o Sala fala também que as corporações que há décadas recebem os materiais recuperados de acidentes de ovnis se sentem ameaçadas pelas novas empresas que estão chegando no pedaço por exemplo a SpaceX a Blue Origin a Virgin Galactic que assinaram os tais dos acordos de Júpiter né e que os escuros não puderam assinar e não puderam se beneficiar gente eu tô rindo aqui o Anangelo Luz falando Havaiana de Pal é por aí estamos quase acabando gente porque agora sim tem algumas coisas que vou contar pra vocês isso daqui é só pra falar pra vocês assim ó o Sala fez mais um vídeo que ele postou acho que foi na quinta-feira passada com o Dan Willis falando agora sobre as espaçonaves que foram naves alienígenas recuperadas foram retroengeniradas apesar das declarações contárias que é esse o ponto em que eles têm batido de novo e de novo e de novo e de novo que eles chamam o que o Sala diz é que assim dizer que ah sim teve nave que caiu e a gente recuperou as naves mas era muito complicado a gente nunca conseguiu fazer retroengenharia dessas tecnologias ele chama isso do Limited Hangout que é a informação uma divulgação limitada que do ponto de vista dele é o que personalidades como o Dr. Eric Davis o pessoal do Weapon Ice que é o George Knapp o Jeremy Corbell o próprio Bob Lazar ele fala que essa é a narrativa que eles estão que eles estão vendendo só que pra falar imagina o vídeo dele tem duas horas e vocês sabem que do jeito que eu gosto de entrar na toca do coelho e pegar cada uma das referências que eles fizeram se eles gastaram duas horas falando isso eu vou precisar de quatro tá então não vai rolar fazer isso hoje vai ficar pra outro dia tá então assim desculpa aí gente é só pra vocês saberem que isso aconteceu na quinta-feira passada fica pra outro dia próximo isso daqui é só na verdade sim uma mensagem que o Sala colocou falando sobre o que ele não sabe dos detalhes dessa reunião que aconteceu no parlamento europeu mas ele acha que vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo no ZEUA e que o jeito que deve ser o que vocês estão achando também né minha gente o jeito é as naves ou as arcas ou os interterrenos aparecerem e aí acabou a conversa tá e o que ele fala ele faz a seguinte conta que eu já fiz também ele fala assim ó vamos supor que 1% só da população mundial esteja interessada nesse assunto de ovnis alienígenas e não sei o que lá mas 1% de 8 bilhões de pessoas dá 80 milhões de pessoas tá então assim o percentual é pequeno mas a gente está falando do número grande de pessoas né só que aí ele fala assim quantas pessoas será que são parte do deep state ele chutou alto ele fala assim vamos supor que seja 1 milhão de pessoas é menos do que isso tá né assim vamos supor que seja que seja 1 milhão de pessoas nessa proporção de 80 para 1 ele fala assim isso está a favor do disclosure e como os extraterrestres mais evoluídos monitoram a consciência humana a gente é provavelmente assim está muito perto de chegar na massa crítica para falar para tudo e segue tá então vou pedir para quem quer ler aqui para mim a mensagem do do sala que eu tuei do sala eu leio Thais é esse que está na tela né esse mesmo tá parece que alguns membros do parlamento europeu querem aprender mais sobre ovnis isso é um sinal positivo mas se o parlamento europeu for parecido com o congresso dos EUA os poucos parlamentares dispostos a discutir sobre ovnis serão rapidamente bloqueados por interesses privados entre cheirados que querem manter o atual sistema de sigilo acho que a divulgação oficial só seguirá se algum tipo de divulgação catastrófica provocada pela consciência coletiva humana e ou pelos ETs intraterrenos que nos monitoram finalmente decidindo se revelar aleluia né isso daí foi um comentário do a imagem que está aqui à direita que é uma postagem de uma tal de Beatriz Virla Ruel que fala o seguinte ontem foi um dia histórico estou honrada de ter sido parte do do encontro de avaliação de UAPs então de relatórios e avaliação científica no parlamento europeu em Bruxelas é hora de remover o estigma que bloqueia a ciência há décadas e ela marca um tal de F guerreiro MEP que deve ser membro do parlamento europeu a UAP Coaliste NL que deve ser alguma coalizão a favor deve ser a bancada dos UAPs lá no parlamento europeu e aí ela marca a Solfandation né que aí a gente já tem falado aqui já faz algum tempo que a tal da Solfandation eu falei bastante em alguma outra live passada que o Sala Esmil sou isso né de como assim ajuda mas nem tanto né porque eles querem ver eles só vão acreditar que o OVNI existe se entregar um pedaço de OVNI na mão deles certo né então vamos lá gente os próximos slides na verdade a gente vai passar rápido porque não tem muito o que falar como eu falei pra vocês a gente segue traduzindo o livro do JP então vou só contar pra vocês capítulo 5 o que é que tem no capítulo 5 fala da primeira visita a uma plataforma no oceano Atlântico que é a tal da Arca do Atlântico só que a primeira vez que ele foi pra lá em 2016 ele teve acesso negado como ele não era militar ele foi levado pra lá chegou lá os militares que estavam no controle lá mandou mandaram ele embora tá e aí depois ele fala de uma outra uma outra vez em que ele foi levado né por extraterrestre ele experimenta um negócio que ele falou que parecia uma prancha de surf voadora que eu achei um máximo tá e ele fala que em 2016 estava uma treta geral porque algumas das espécies extraterrestres elas estavam querendo exigir que parte dos territórios da terra fossem devolvidos pra eles porque eles falam que eram terras históricas dessas espécies então eles tinham direito e eu tava assim não não mas calma tá isso depois se resolveu porque naquela hora eu tava assim pronto danou-se agora né e aí ele tava então começando a se preparar pra novas missões com o Lovent lembrando que o Lovent é o fulaninho lá com cara de indiano mas que na verdade é de uma cidadezinha é dos interior da lua tá então você pega um cara caipira do interior da lua aí se cria na sua cabeça a imagem que você quiser tá bom esse é o capítulo 5 capítulo 6 no capítulo 6 o JP é levado pra uma instalação no deserto obviamente ele não sabe onde isso fica que ele começa a ser preparado pra futuras missões espaciais e aí começam a injetar uns negócios nele aí ele apaga e aí ele volta acorda em casa aí ele vai leva ele pra lá injeta um negócio nele ele apaga e ele passa por isso algumas vezes até começar a passar por outras por outras missões e aí ele começa a viajar então por portais no espaço-tempo que conectam a Terra a outros sistemas solares e aí finalmente é feito um acordo entre os nórdicos que contatam o JP e a Força Aérea pra que eles parem de atazanar o JP então isso aumenta a segurança dele tá e aí ele visita em 2017 uma outra grande arca espacial no formato de domo então aquele não tá mais do Atlântico agora que ele tá num outro lugar e quando ele tá nesses lugares muitas vezes é interessante porque não tem mais ideia de onde ele tá então tamo no capítulo 6 de 18 tamo um terço do livro já tá gente chegaremos lá chegaremos lá vamos pro próximo ó isso daqui é o seguinte o Salali tweetou uma entrevista que ele deu pra Dani Henderson que é organizadora do GESIC em 19 de março de 2024 falando basicamente do segundo livro dele sobre as missões do JP só que eu tava lendo aqui o resumo que o Antônio fez pra gente e não tem nada de novo que a gente nunca tenha falado então como a gente já tá com quase duas horas e meia de live eu vou pular essa parte aqui tá desculpa aí tá Antônio vou pular isso aqui que eu falei assim ah Antônio uma novidade do que ele falou lá tudo certo tá ótimo então e aí pra terminar deixa eu contar pra vocês não vou começar a falar disso que é o seguinte na segunda-feira passada o Sala soltou um vídeo com a primeira parte do webinário que ele fez no final de 2021 então há dois anos e meio atrás mais ou menos tá falando sobre semeadores arcas espaciais e a grande revelação a segunda parte ele soltou hoje maravilhoso o vídeo porque ele dá a explicação do jeito que eu gosto tintim por tintim qual que é o galho tá eu quero fazer uma live separada sobre isso do mesmo esquema que eu fiz com a live que ele fez com o Dan Willis pra gente poder entrar fundo nesse assunto e entender todo o contexto das arcas espaciais dos semeadores em que pé que a gente tá e tudo mais eu não queria passar por cima muito rapidinho porque a gente já tá duas horas e meia tá então eu vou fazer um vídeo especial uma live especial só sobre esse vídeo esse vídeo aqui e claro que vocês sabem né que assim tem umas coisas que ele menciona que ele menciona assim como se todo mundo soubesse tá e aí a gente é pentelho e aí a gente vai atrás pra falar quem que é esse carinha aí que ele tá falando então é por isso que eu vou demorar bem mais tempo do que ele pra falar o que ele falou em uma hora tá mas tem que produzir ainda essa live então gente pra gente vocês acreditam que a gente tá no instagramers ainda que a gente não caiu depois de uma hora vai entender esse instagramers tá mas tá tudo tá tudo o Jefferson tá me sacaneando falando assim a cara do Michael Sala vendo você pular esse tipo de assunto pois é né então gente gratidão pela presença de todo mundo nessa quinta-feira a gente vai vou dar uma folguinha pra Cone então a gente não vai falar sobre os Elohim na quinta-feira porque eu tenho vários materiais pra ainda pra produzir tá gente eu tenho uma entrevista que foi feita com o Gustavo Amorim que é o tradutor oficial do Cryan que ainda eu não postei publicamente e eu preciso né terminar de editar a entrevista pra postar em algum momento tem essas lives aí que eu queria fazer e na sexta-feira eu tinha me programado pra fazer uma prática de registros acásticos que eu vou checar com os alunos se eles preferem na sexta-feira à noite ou no sábado à tarde porque pros alunos muitas vezes facilita no sábado à tarde tá então a hora que eu descobrir o que eu vou fazer essa semana porque pode ser feriado no Brasil tá de Páscoa aqui eu acho que não tem feriado aqui não o fato é que não existem mais feriados na minha vida porque quando tem feriado no Brasil não é feriado aqui quando tem feriado aqui não tem no Brasil resultado de todos feriados da minha vida tá então não sei exatamente o que vai acontecer não teremos eu só sei que não teremos Halloween na quinta-feira quando eu descobrir que a gente vai fazer o aviso pra vocês tá bom gente então gratidão pela presença de todo mundo membros do canal então lembrando aqui membros do canal se você não assistiu a gravação da entrevista com a Rebeca Rose tá já disponível pra vocês assistirem tá eu ainda preciso de um tempo pra editar essa entrevista e publicar abertamente pra todo mundo mas os membros do canal já conseguem assistir com as pataquadas que acontecem às vezes no meio as enroscadas nas línguas que às vezes acontecem e a gente vai ter o Zoom depois da live só me dá uns 10 minutos aí pra eu fazer um lance no banheiro e os membros do canal a gente tem o Zoom quem virou membro do canal recentemente procura na aba comunidade do YouTube porque lá atrás nos posts lá atrás você vai encontrar um link pra entrar no grupo fechado de membros no Telegram tá e aí lá no grupo além de você poder ficar conversando com os coleguinhas lá eu sempre coloco o link do Zoom também mas se você não quer entrar no grupo do Telegram porque já existe grupos demais na sua vida eu super te entendo o link do Zoom também vai ser postado na aba comunidade aqui do canal tá bom então até daqui a pouco pessoal pro resto do povo gente assim que eu descobrir o que eu vou fazer na quinta ou na sexta-feira eu aviso pra vocês gratidão pela presença de todo mundo até mais pessoal gratidão pelo Antônio e pra Mônica que segue aqui nos bastidores e pra Nívia que teve que sair também as nossas moderadoras queridas tchau gente beijos tchau pessoal tchau 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 tchau